Boa noite a todas e todos. É um prazer muito grande tê-los aqui hoje. É uma alegria que vocês tenham se inscrito para assistir esse nosso evento. Agradecer principalmente ao João César e ao Bernard, que vão ser os nossos convidados e conferencistas de hoje. Eu quero também agradecer os colaboradores da noite, a minha parceira do Conselho Científico, que eu aqui represento, a Elisa Alvarenga, o Eduardo Zaidá, o nosso funcionário, o André Felício, que vai comandar o Zoom. Eu vou pedir agora ao André que desligue os microfones para a gente evitar os chiados, e depois a gente abre para iniciarmos o evento. Vamos ouvir, então, agora inicialmente, algumas palavras da nossa presidente. Por favor, André. É um vídeo surpresa para vocês. Muito bem-vindos. E todo o departamento, não é Luciana? Muito obrigada. Um encontro comemorativo que a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro está promovendo dos 100 anos do texto Psicologia das Massas e Análise do Eu, pretende abrir espaço para pensarmos o nosso tempo e as mudanças que movem o século XXI com o legado que nos foi deixado por Freud. Neste texto são evidentes a importância e o entrelaçamento da psicologia individual com a psicologia social em que se vive. Portanto, nos constituímos historicamente nos laços sociais e o vir a ser depende da história singular de cada sujeito. Outro aspecto relevante é o estudo das identificações e da formação das massas submetidas a um líder, gerando o apagamento do eu, que dá lugar a comportamentos automatizados e muitas vezes destrutivos no interior da coletividade. Podemos transportar essas observações para as aglomerações sociais atuais e para o fenômeno das massas digitais, que são manipuladas por ações articuladas em termos de construção de projetos coletivos e civilizados. A radicalização do seu corpo, não deixam dúvida sobre o embate pulsional de vida e de morte intrincado na nossa sociedade com as marcas traumáticas que seguirão como herança para as próximas gerações. No Brasil, estamos envolvidos em uma tragédia humanitária com quase meio milhão de mortes pela Covid-19. Vidas perdidas para o descaso e para o desamparo, vidas marcadas pela desigualdade social e pelo racismo estrutural sustentados por aqueles que desejam manter o poder e seus privilégios econômicos em detrimento do respeito à alteridade e ao diálogo democrático. Trata-se de um horror de tal ordem, inominável, que vai além de um mal-estar e rompe com os pactos estabelecidos, necessitando de novos paradigmas para pensarmos o excesso no qual nos encontramos submersos. A psicanálise é o dispositivo a nosso favor para compreendermos as forças que brotam e transbordam de cada um de nós, dialogando com outros conhecimentos como filosofia, a arte, a literatura, a política. Sejam muito bem-vindos na nossa pólis virtual. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Lúcia, por esse vídeo tão belo. Você está sem som, Lúcia. Parabéns, só isso, Luciana. A sua equipe e você estão programando um evento sensacional. Espero que todos aproveitem bastante essa troca. Vamos em frente. Eu queria iniciar dizendo que eu tomei contato com o livro do João César numa live nos Estados Gerais da Cultura, no Carnaval. E nós tomamos contato com esse livro, quer dizer, com essa live e com o livro que o João César lançou, num grupo que a gente tem, que chama Psicanalistas Unidos pela Democracia. E foi lá que Lúcia também assistiu esse vídeo. Nós ficamos pensando como fazia sentido, nessa homenagem aos 100 anos de psicologia das massas, trazer o João César aqui. E como esses dois textos conversavam. Então, é esse diálogo que a gente vai iniciar hoje. Então, eu vou primeiro convidar o nosso querido Bernard Milovinic, que sempre está pronto a nos atender nas demandas aqui para falar. E fala muito bem, muito estudioso. Eu queria apresentá-lo para o público. Dizendo que o Bernard é psicanalista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise, foi ex-presidente também da Brasileira. Agora é diretor científico da FEBRAPS, Federação Brasileira de Psicanálise, BNU 2021. E é psiquiatra e membro titular da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, eu vou dar a palavra inicialmente para o Bernard e depois falamos para o João César. Seja muito bem-vindo, Bernard. Obrigado, Luciana. Boa noite a todos. Queria agradecer a Luciana e toda a Comissão Científica da SBPRJ pelo convite e a satisfação de poder estar aqui discutindo esse texto importantíssimo de Freud. Eu acho que a Lúcia já no vídeo já falou bastante sobre a importância dele, questões muito atuais que ele traz. e dupla satisfação, quer dizer, por esse simpósio magnífico que vocês estão, que a Comissão Científica está organizando, eu ser o representante da SBPRJ como palestrante e também como representante da FEBRAPS, já que eu sou o atual diretor científico. e também a satisfação de poder compartilhar com o professor João César essa mesa redonda. Bom, eu vou ler um texto. André? O André não está deixando eu compartilhar aqui o texto? Agora sim. Então, com isso a gente vai acompanhando. Eu intitulei Por que a guerra cultural e a retórica do ódio? A correspondência com psicologia das massas e análise do eu. Psicologia das massas e análise do eu, texto de Freud, completa este ano, foi o mapa norteador para a escolha do tema do 28º Congresso Brasileiro de Psicanálise, Laço, o eu e o mundo. Inicialmente marcado para setembro de 2021 e adiado devido à pandemia para março do próximo ano em Gramado, Rio Grande do Sul, este congresso, organizado pela Federação Brasileira de Psicanálise, FEBRAPS, nos mostrará a atualidade do texto Freudiano e os desdobramentos teóricos e clínicos que se estruturaram ao longo de cem anos, assim como a pertinência na compreensão dos vírus, indivíduo, grupo societário, cultura e suas repercussões subjetivas. Em psicologia das massas e análise do eu, encontramos importantes questões psicanalíticas, como os, à época, novos aportes sobre a identificação primária, citando o texto homem de Freud, a manifestação mais precoce da ligação emocional com a outra pessoa. Há também a influência e a presença do outro, os laços emocionais, na formação da subjetividade individual e coletiva. O texto mostra também as origens narcíticas enraizadas na formação do ideal do eu e o vislumbre futuro deste ideal como precursor do superego consequente ao complexo de ética. As diferenças entre as abordagens teóricas e técnicas sobre o narcisismo, ou sobre o complexo de ética, marcam até hoje a diversidade de concepções psicanalíticas do desenvolvimento psíquico presentes na pluralidade de teorias que encontramos nas federadas ligadas a Febrás, da qual a SBPRJ faz parte. Como o tema da mesa é guerra cultural e retórica do ódio, vou procurar me ater as particularidades do texto freudiano que podem contribuir para esta reflexão, sem deixar de utilizar esses conceitos. O interesse pelo comportamento das multidões, das massas ou dos grupos tomou o vulto a partir do século XVIII. À medida que reivindicações classísticas e revoltas populares se tornaram mais frequentes e ameaçadoras aos governos instituídos e às classes economicamente privilegiadas. Havia uma percepção específica sobre a necessidade de compreender esses movimentos, entre outras razões, a fim de controlá-los. Muitos estudos estavam impregnados em explicações etnocêntricas de racistas sobre as características individuais dos que formavam as multidões. Apesar da ótica transversa dessas teorias, como as que Freud compilou no seu texto, no caso as teorias de Lebon e de Mark Dugan, as descrições fenomenológicas da psicologia das multidões eram bastante realistas. O que Freud trouxe de novo ao estudo das máquinas? Muito resumidamente, salientar a presença de mecanismos inconscientes que levam os indivíduos a aderirem a determinados agrupamentos, inclusive abrindo mão de características próprias da personalidade. Independente de maiores ou menores recursos intelectuais, os indivíduos regrindem a estágios anteriores de desenvolvimento psíquico em que demandas emocionais primitivas se faziam mais presentes. E quais são essas demandas? Para entendermos melhor, é importante mencionar a construção sociocultural que Freud faz na sua grandiosa obra Totem e Tabu, cujas ideias ele segue e cita em psicologia das massas e análise do outro. Na horda primitiva, o pai tirânico que no seu discotismo alijava o grupo fraterno das satisfações sexuais é assassinado por esse grupo. Diante da morte do pai temido, porém admirado, os irmãos fizeram uma espécie de pacto em parte movidos pelo sentimento de culpa em que estabeleceram regras e proibições inicialmente anímicas, os tabus, com a motivação inconsciente de evitar as tentativas de estésseis sexuais e de domínio por parte dos indivíduos. Surgiram rituais que se destinavam tanto ao controle das exigências funcionais quanto a possibilitar satisfações substitutivas. representantes da antiga ordem paterna transformaram-se em deuses e reis. Criações simbólicas como essas se incorporaram gradativamente no patrimônio psíquico e sustentaram o processo civilizatório humano. É importante a história assim, um pequeno parênteses, que esse é o que eu denominaria é o mito da criação humana de Sigmund Freud. Quer dizer, um mito que ele manteve, ele escreveu esse trabalho em 1911 e, ao longo de toda a obra dele, até o final, ele manteve essa ideia e esse mito presente. Para Freud, a tendência inconsciente é de se reeditar a horda primitiva, o que ele cita em Psicologia das Massas. O homem é, antes, um animal de horda, um indivíduo de uma horda dirigida por um cheque. A potência tirânica como ideal e como forma de dar segurança ao grupo. Utilizando uma imagem que apresentei em outros textos, ou de outras apresentações anteriores, que, com o Congresso, quer dizer, a FEBRAP se faz eventos preparatórios em diversas federadas. Então, nós temos discutido muito questões relativas a esse texto, ao tema, laços, o eu e o moco. Então, como apresentei em outros textos, a horda seria o padrão emocional genotípico do ser humano. O problema é o que fazer com as subjetividades e desejos individuais dos irmãos, sempre pedindo passagens, descargas, como no relato mítico de Freud. Cabe ao processo civilizatório que correlaciona a imagem de um fenótipo ambiental que até altera a expressão genotípica, aperfeiçoar a distribuição libidinal e agressiva. sabemos do trabalhoso e doloroso processo que foi para a humanidade progredir do absolutismo monárquico ou do autoritarismo religioso para meios mais democráticos de relacionamento nos pequenos e grandes grupos e o quanto representou em ganhos emocionais e na capacidade de pensar. sabemos também como a relação genótipo da ordem fenótipo civilizatório é instável com uma longa sequência de regressões a condutas ditatoriais e intolerâncias radicais que buscam excluir ou eliminar os outros através das práticas segregacionistas por conflitos sanguinários. Quer dizer, pelos temas das mesas redondas desse simpósio, a gente já vê que essa situação quer dizer, ela é até bastante atual. É nos aspectos inconscientes que regulam as relações intragrupais que o texto proidiano pode nos ajudar a entender algo do que ocorre nas guerras culturais e qual a função da retórica do ódio. O que a meu ver ressalta em psicologia das massas e análise do eu é a tessitura que inclui o narcisismo individual nos fenômenos das massas e dos grupos em geral. Busca-se no grupo, especialmente na figura do líder, o substituto para necessidades narcistas não satisfeitas ou até uma forma de reviver as necessidades narcistas que foram satisfeitas. Naquele que venha a representar o que Freud denomina o ideal do ego, do ego, do eu, substituto simbólico do narcisismo primitivo. Na relação de equilíbrio ou desequilíbrio entre as necessidades narcisistas satisfeitas e insatisfeitas, em conjunto com a forma do líder instrumentar o objetivo do grupo, é que se determinará o que predomina, se laços que visam as ligações amorosas, porém complexas, já que comportam ambivalência afetiva, ou se laços com visões maniqueístas de mundo que servem ao ódio excludente e desumanizador do outro. Para ter um pequeno parênteses, quando a gente fala em ligações amorosas, não é algo como é só amor, não é isso, é a ambivalência afetiva que existe em todos nós nas nossas relações, quer dizer, o amor e o ódio, mas isso dentro de uma situação de construção de relacionamento, diferente exatamente de visões maniqueístas em que o ódio é sexualmente excludente e desumanizador do outro, sem nenhuma manifestação amorosa ou de consideração pelo outro. Tempos difíceis que geram desamparos individuais no coletivo exacerbam ressentimentos e trazem à tona as insatisfações narcísicas dos sujeitos. Líderes ou lideranças que renditam pai da ordem afetiva se aproveitam dessa junção coletiva e individual através do discurso manipulador e simplificador, da sedução carismática, da auto-idealização extrema para oferecer um pretenso mundo novo de satisfação narcísica e limitada. O sacrifício em troca será a substituição do ideal do eu individual por um eu ideal coletivo que leva à anulação da subjetividade própria, ao servilismo, ao fanatismo, à impossibilidade de uma relação complexa e condição essencial, à escolha de um inimigo que representará todo o mal e contra quem se investirá todo o ódio que visa exterminar aquela subjetividade. Importante destacar que essa estruturação da massa se dá por uma necessidade de ligação. Eu acho isso uma questão bastante importante. É, apesar de tudo, uma necessidade inicial de se ligar, quer dizer, uma necessidade de vida, vamos chamar assim. Sujeitos que se hermanam no desespero, no narcisismo ferido e na necessidade de se sentirem amados por uma figura onipotente da qual pretendem introjetar a potência nascida. Como mencionei em apresentações anteriores, é uma estratégia de sobrevivência psíquica em face de um estado de grande desalento e vazio existencial. A gente compreende muito desses movimentos, da aderência a situações às vezes tão radicais que geram tantos fanatismos. A partir daí, é uma estratégia de sobrevivência psíquica. Uma tentativa de conseguir alguma compensação simbólica que preencha esse espaço mental. Quando não há nem indício de ligação com os iguais em dor e sofrimento, como era no caso do grupo fraterno da orla pitiva, o indivíduo pode se tornar um lobo solitário com viés suicídio. A gente vê isso frequentemente bastante. São configurações grupais, esse tipo que eu descrevi agora, que podem servir a propósitos alienantes, Freud dá como exemplo o grupo exército e o grupo igreja, ou tornarem-se portadoras do ódio desqualificador do outro. Repito aqui para diferenciar do ódio que qualifica o outro também como objeto de amor, como é o caso na ambivalência afetida. Desqualificação que pode ocorrer na guerra cultural, provavelmente o professor João César vai falar sobre isso, ou no corpo do outro. Não sei se vocês conhecem o livro As Benevolentes, de Jonathan Littler. Conta a história de um oficial nazista da PSS, através do qual o autor procura mostrar o funcionamento de uma mente perversa, cínica, desumanizada, é muito difícil de classificar. Durante a invasão da União Soviética pela Alemanha, após um terrível e bestial massacre de judeus em Kiev, exterminados por armas de fogo, no qual o próprio personagem e muitos outros oficiais de soldados participaram, esse massacre ocorreu na realidade, aqui ele está descrito dentro de um livro de ficção, ele tem uma ponte com a psicanálise, porque quem foi exterminada nessa situação foi Sabina Spielberg. Sabina Spielberg foi paciente e amante de Jung, e depois se tornou psicanalista e retornou à sua terra natal, que era a Rússia, e ela e as duas filhas por conta da ascendência judaica foram exterminadas nessa situação. Então, ele, o personagem, comenta depois de todo esse massacre descrito com detalhes terríveis, que alguns estavam realizados, porque tinham ou um prazer sádio naquilo, outros porque achavam que os judeus mereciam aquilo, e outros, e eu quero chamar a atenção para esses dois a seguir, porque achavam que deviam cumprir as ordens superiores sem vacilar, e mais outros porque não acreditavam que seriam capazes de fazer o que fizeram, e ficaram surpresos realizados. Quer dizer, é o que eu digo aqui, chamando a essência da banalidade do mal, conforme descrita por Hannah Arendt, sujeitos pretensamente normais que passam a exercer os atos mais indignos e repugnantes, provavelmente para se aferrarem a um laço emocional fornecido pelo grupo, que foi o encontro de demandas narcíticas individuais. Laços mortíferos que estruturam uma conjunção paradoxal de formar ligações para desligar. O livro de Littel se estende por mais de 800 páginas e mostra a ruína moral e degradação psíquica a que esse laço pela identificação com o líder de Spock levou. Daqui a pouco estou terminando. lideranças de Spock prometem o seguinte, eu te darei o céu meu bem e o meu amor também, tal como na letra do octogenário Roberto Carlos. Parabéns para ele, a pouco. Só que, geralmente, essas lideranças levam às profundezas infernais dos tijentos e da humanidade como um todo. Aqui podemos fazer a diferença dos laços de amor com os laços de ódio intolerantes. Artistas atraem e aglutinam multidões em torno de um ideal narcísico, que pode ser romântico como o rei, olha a simbolização civilizatória que eu falei aí, o rei Roberto Carlos, com o qual realmente muitos chegam a um céu de emoções. Há outros ideais poéticos, dramáticos, até os de terror, caso você admire, por exemplo, psicanalistas também se identificam e idealizam seus autores preferidos. Quando não se mostram personalidades tirânicas, todos são passíveis de críticas e perdas parciais da função de ideal do ego e do reconhecimento que nem tudo da sua existência e do que produzem é louvado. Quando há amor obsessivo pelo ídolo ou sacralidade do autor psicanalítico, a relação esteriliza o crescimento emocional que as artes e a psicanálise possibilitam. Na política aqui no mundo, há líderes de morte, Hitler, Mussolini, Stalin, há líderes de vida como Gandhi, Martin Luther King, Nelson Gostela, temos vários exemplos de um e outro lado. Como esses outros chamados líderes de vida, a relação intragrupal abre espaço para perdas parciais do ideal, do líder e outros, tolerância à ambivalência afetiva e às diversidades subjetivas. O grupo é capaz de conquistas amorosas e civilizatórias. Na atualidade, o fenômeno das multidões se passa em grande parte no ambiente virtual. Podemos ver a diferença entre as retóricas do grupo que se liga a fake news e outros que promovem pautas identitárias ou movimentos solidários, quando não fanatizam. É um risco também de um grupo em um determinado momento estar fazendo um movimento de agregação, um movimento de construção, um movimento civilizatório, correr o risco de fanatizar e se transformar em outro tipo de grupo. Isso aí não é incomum na história também. Então, de uma forma geral, é o que eu estou tentando trazer em termos específicos do texto Psicologia das Massas e a análise do eu do Freud. Sempre necessitamos do outro com o qual precisamos identificar um aspecto do ideal do eu. Freud, inclusive, nesse texto Psicologia das Massas, ele fala do enamoramento, quer dizer, como que o enamoramento, o apaixonamento inicial, também é uma procura exatamente de um ideal do ego, o qual é sempre, pelo menos no início do enamoramento, é sempre perdoado, o ideal do ego é sempre exaltado. Melhor que seja com o outro, quer dizer, com o outro, com características humanas complexas e contraditórias adquiridas através do longo processo civilizatório. O processo civilizatório, é importante a gente relembrar, é um processo de conflitos humanos, mas a saída que vai se dar a esses conflitos é que vai defender a questão civilizatória ou não. Nesse caso, os narcisismos nas pequenas diferenças, outro tema de Freud que ele traz mais adiante, mas mal está na cultura, não deixarão desistir, mas permanecerão sem os excessos que alimentam guerras culturais sanguinárias e retóricas de ódio excludentes. Possível é, mas por enquanto continuaremos sonhando. Obrigado, obrigado novamente pelo convite e obrigado a todos pela atenção. Muito obrigada, Bernard, eu achei muito interessante esse recorte que você fez e fiquei aqui pensando, te ouvindo, como esse texto é atual, como nós estamos diante da reedição desse pai da horda, produzindo o que o João César vai chamar de analfabeto ideológico, irmanados pelo desespero, pelo desamparo e pela agressividade. Bom, vamos chamar agora, então, o João César, que eu vou apresentar para quem ainda não o conhece, João César de Castro Rocha, professor titular de literatura comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o ERGE, graduado em História e mestre e doutor em Letras pela mesma instituição, fez um segundo doutorado em literatura comparada na Stanford University. Por favor, João César, podemos iniciar. Boa noite. Me escutam? Sim. Sim. Boa noite. Eu quero inicialmente agradecer a Luciana Carvalho pela gentileza do convite, por abrir esse canal de interlocução, que certamente será muito importante, sobretudo, para o meu atual projeto de pesquisa, agradecer a Lúcia Paladson pelas palavras iniciais e ao Bernard Mildovenich por esse texto tão sugestivo e que certamente se relaciona bastante, embora naturalmente ele não pudesse sabê-lo com um projeto que eu principio agora a desenvolver e que deve gerar um pequeno livro até o final do ano, cujo principal objetivo é pensar a política na era da reprodutibilidade digital. Eu tive uma ideia, Luciana, Bernard, Lúcia, todos e todas, vejam se parece a ideia boa para vocês na nossa conversa de hoje. Eu pensei que eu poderia, na primeira parte, explicar um pouco o projeto do livro, que naturalmente, dificilmente vocês já terão lido, o livro acabou de sair, e eu dedicaria uma segunda parte para propor uma hipótese, que é uma hipótese nova, a hipótese que eu pretendo desenvolver nos próximos meses e a hipótese para a qual a interlocução com vocês é particularmente importante. Vocês acham a ideia boa? Dividiríamos em duas sessões. No primeiro momento, eu falaria do que já está feito, no segundo momento, eu pensaria em voz alta com vocês. Ótimo. Então, principiamos. o projeto que deu origem ao livro que, gentilmente, foi mencionado pelo Bernard, pela Lúcia e pela Luciana, o Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas de um Brasil pós-político, ele surgiu a partir de uma constatação que não deixa de ser uma angústia. Me parece que um dos problemas mais sérios que nós enfrentamos hoje no Brasil é que nos falta um diagnóstico e a ausência do diagnóstico é bem um sintoma. Quer dizer, nos falta o diagnóstico em relação a quê? Eu diria em relação ao horror com o radiano que vivemos. Nós gastamos uma parte considerável da nossa energia na caricatura de alguns personagens contemporâneos. Claro, o protagonista desse olhar caricatural é o próprio Jair Messias Bolsonaro, mas nós nos deleitamos em produzir caricaturas as mais variáveis do chanceler que nós chamamos com alguma razão de chanceleré, do general Pazuello que naturalmente para todos é verdadeiramente um pesadelo e assim sempre. Nós produzimos uma série de caricaturas de alguns personagens chave, por exemplo, rivalizando com o Jair Messias Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro. Gastamos muita energia nessas caricaturas e, de fato, desfrutamos dessas caricaturas e derivamos um certo gozo que, no fundo, impede uma compreensão mais apurada do fenômeno que enfrentamos. Será? Eu vou tratar mais desse fenômeno na segunda parte? porque eu creio que eu começo a vislumbrar um fenômeno realmente inédito no cenário político e cultural brasileiro. Isso eu vou deixar para a segunda parte. É só uma hipótese. Eu vou pensar em voz alta com vocês. Vocês podem me interromper, criticar. Vai ser ótimo. Porque, de fato, é um princípio de pensamento. Mas, em relação ao que já foi feito e já está publicado, o primeiro propósito do livro era passar da caricatura para a caracterização. Superar o estágio que é um tanto infantil da caricatura de personagens contemporâneos para a caracterização de fenômenos políticos e culturais. Então, todo livro é escrito com esse objetivo para caracterizar a mentalidade bolsonarista e tentar compreendê-la a partir de uma articulação de um tripé muito poderoso pela sua coerência interna com um quarto elemento que não era um elemento não é um elemento necessariamente planejado mas, por isso mesmo, se revela muito forte e será, sem dúvida alguma, um resquício que, mesmo após a derrota que me parece inevitável do Jair Messias Bolsonaro permanecerá como resquício de uma espécie de bolsonarismo sem Bolsonaro. Mas eu vou passo a passo para não haver acesso a informações sem contextualização. eu vou, então, esclarecer os dois conceitos os três conceitos principais que estão na capa do livro. Guerra cultural e o Bernard já mencionou isso muito bem guerra cultural na acepção bolsonarista é diretamente derivada a acepção do uso que se faz nos Estados Unidos e nos Estados Unidos a guerra cultural ela é, sobretudo, uma reação a revolução da contracultura das décadas de 60 e 70 no século passado e a guerra cultural é o desejo de retorno ao momento idílico ao momento que deu origem à mitologia do American Way of Life para os que se interessam por artes plásticas é um pouco o momento kit de um Norman Rockwell é a ideia de um ou para quem se interessa por cinema é exatamente o contexto de American Beauty aquela vida americana de um progresso contínuo uma vida na qual a geração seguinte sempre possui mais que a geração anterior uma vida perfeitamente regrada no modelo burguês de uma família nuclear a contracultura nos Estados Unidos especialmente o movimento hippie é uma contestação radical dessa forma de organização social e a teoria crítica desenvolvida de maneira forte a partir dos anos 60 isto é uma teoria que permanentemente questiona os próprios pressupostos e por isso nunca dá lugar para uma naturalização da própria vida são elementos alvejados pela guerra cultural norte-americana que explode já é presente nos anos 70 80 mas que vai ter um momento bastante simbólico em 1992 quando um político americano um comunicador reacionário chamado Pat Buchanan se candidata tenta ser o candidato do partido republicano à presidência foi um gesto inesperado porque na época presidente era o George Bush o George Bush pai e por uma tradição quando o presidente vai se reeleger as primárias são quase que desnecessárias mas o Pat Buchanan fez uma campanha séria e obteve surpreendentes 20% dos votos totais das primárias republicanas e assumiu uma posição muito importante nos Estados Unidos como político em ascensão ele fez na convenção republicana um discurso que ficou conhecido como cultural war speech o discurso da guerra cultural porque é esse o discurso embora o movimento já seja anterior mas esse discurso sistematiza o que significa a guerra cultural transposta para o plano da política dizia o Pat Buchanan que as eleições presidenciais não eram mais somente uma decisão política que o que estava em jogo e ele diz literalmente era uma luta pela alma da América a fight for the soul of America e ele diz no discurso this is a cultural war essa acepção de guerra cultural ela é uma acepção que linda perigosamente com o fundamentalismo porque essa acepção de guerra cultural ela somente faz sentido se se parte do princípio de que se possui a verdade absoluta sobre a cultura sobre o ser norte-americano o ser brasileiro por isso guerra cultural nesta acepção que é a acepção que domina o movimento bolsonarista guerra cultural é fundamentalista e filosoficamente guerra cultural significa a recusa absoluta do outro então essa é a acepção de guerra cultural há outras acepções possíveis mas o que está em jogo no bolsonarismo o que está em jogo no Brasil hoje é isto é uma concepção fundamentalista da cultura é uma concepção binária maniqueísta em que há os meus os que me são próximos e todo aquele que não seja espelho não é apenas o outro é um inimigo a ser eliminado é esta a acepção de guerra cultural que está em jogo retórica do ódio eu proponho como conceito porque eu proponho distinguir de discurso de ódio o discurso de ódio que é um dos fenômenos mais importantes e preocupantes do mundo das redes sociais e todos nós sabemos identificar o discurso de ódio quando somos expostos a um exemplo mas não há uma definição consensual sobre discurso de ódio se nós tivéssemos agora aqui que esboçar uma definição de discurso de ódio dificilmente chegaríamos a um consenso há dois anos atrás a organização das nações unidas justificadamente preocupada com o crescimento do discurso de ódio que é apenas a antessala para a violência física lançou um importante documento que é um documento que se chama estratégias para fazer frente ao discurso de ódio o primeiro parágrafo do documento é uma pergunta eles perguntam o que é discurso de ódio what is hate speech e eles respondem muito claramente eles dizem não há uma definição consensual sobre o que seja discurso de ódio sabemos identificá-lo mas não há uma definição que todos aceitam por isso eu estou trabalhando com a ideia de retórica do ódio e para o meu projeto é muito importante caracterizar esse discurso como uma retórica porque em termos técnicos a retórica o que a retórica é é um discurso é a adaptação do enunciado a uma recepção específica para obter um efeito determinado então a retórica é uma técnica discursiva que ajusta a palavra ao receptor com objetivo próprio se é uma técnica ela pode ser ensinada ela pode ser transmitida ela pode ser sobretudo aprendida e colocada em prática é muito diverso de um discurso de ódio é uma retórica do ódio e neste caso no Brasil a retórica do ódio é uma fonte que é a obra do Olavo de Carvalho e é a presença do Olavo de Carvalho nas redes sociais então no livro não farei isso aqui agora que seria muito longo no livro eu faço uma análise cuidadosa dos livros do Olavo de Carvalho e da sua presença nas redes sociais e procuro mostrar quais são os procedimentos característicos desta técnica discursiva eu creio que eu consigo mostrar que em boa medida nós vivemos hoje no Brasil um caos cognitivo que leva a um analfabetismo ideológico pela aplicação sistemática que os bolsonaristas e os bolsolavistas fazem da técnica discursiva ensinada por Olavo de Carvalho é uma técnica vou citar apenas dois exemplos para que fique claro o que eu estou dizendo e talvez possamos combinar algo como eu vou desenvolver uma série de raciocínios em sequência por favor não é uma palestra é uma conversa estamos dialogando vocês fiquem absolutamente à vontade para me interromper em qualquer momento para eu esclarecer se algo não ficou claro realmente fiquem bastante à vontade para me interromper a qualquer momento o primeiro passo da técnica discursiva que compõe a retórica do ódio é uma série de truques linguísticos que visam ao que eu chamo a desqualificação nulificadora do outro e simplesmente é um uso de linguagem cuja finalidade é reduzir o outro simbolicamente a um nada porque se eu consigo fazê-lo se eu consigo através de uma série de artifícios linguísticos reduzir o outro a um nada o passo seguinte já está dado a sua desumanização e isso ocorre o primeiro passo dessa técnica pelo Olavo de Carvalho consiste em subverter o nome próprio por exemplo quando eu comecei a dar uma série de entrevistas e meu trabalho começou a ser mais conhecido eu naturalmente fui alvo de uma série de vídeos do Olavo de Carvalho e se o meu nome é João César de Castro Rocha eu me transformei em João César castrado ou brocha e é sempre assinalável o fetiche sexual do bolsonarismo ou eu me transformei em João César chato de galocha eu particularmente nem me importo eu acho até engraçado o que importa aqui assinalar é que esse processo bem infantil de desqualificação do nome próprio o que pretende é abalar a própria identidade é reduzir o outro ao nada é este o objetivo da retórica do ódio como uma técnica discursiva específica então se a guerra cultural implica uma visão fundamentalista que separa o mundo entre os meus os que me são próximos e todo aquele que não seja espelho não é apenas um outro que pensa de forma diversa é um inimigo a ser eliminado esta guerra cultural tem uma linguagem a linguagem é a retórica do ódio que realiza este procedimento linguisticamente reduzindo o outro ao nada e se assim for bem sucedido se o outro de fato for reduzido ao nada ah isso mesmo Emília Santos é uma negação do outro é uma negação radical do outro pela sua nulificação e uma vez que o outro é um nada ele já está desumanizado e se se encontra desumanizado o passo seguinte é a sua eliminação física é um passo que se torna lógico então isso é a retórica do ódio como o futuro conceituado no livro eu tento deslindar dois paradoxos que eu creio que talvez ajudem a dar inteligência para o momento contemporâneo que vivemos o primeiro paradoxo remonta as manifestações de junho de 2013 e aqui eu devo dizer que eu sequer esboço uma interpretação conclusiva das manifestações eu creio que em certos momentos a tarefa de intelectual é ser modesta as manifestações de junho de 2013 são um autêntico enigma principiaram com uma determinada orientação muito rapidamente as manifestações se tornaram literalmente um arco-íris de reivindicações políticas o espectro ia da extrema esquerda à extrema direita e as manifestações são um movimento que creio que nós vamos ter que esperar um pouco ainda para ter uma interpretação consensual eu sequer arrisco oferecer uma interpretação do movimento em si o que eu sugiro é pensar numa orientação e numa consequência é uma estratégia mais modesta mas que eu creio que ajuda a eliminar o segundo paradoxo o primeiro paradoxo que dá origem à possibilidade da ascensão bolsonarista é o paradoxo da pós-política quer dizer o que eu chamo de pós-política é um paradoxo que funciona assim quer dizer abrindo mão da tentativa de definir o que foram as manifestações de junho de 2013 eu proponho que no entanto é possível discernir uma orientação é a orientação antissistêmica e parece que as manifestações de junho de 2013 elas são sobretudo elas se tornam pouco a pouco uma grande manifestação antissistêmica nesse sentido o famoso padrão FIFA que faltaria as escolas os hospitais o transporte público a mobilidade urbana a segurança pública etc é uma clara contestação antissistêmica essa é a orientação principal das manifestações de junho de 2013 e elas trazem consigo uma consequência que é muito complexa e eu creio que nós ainda hoje estamos envedados nela e nessa nessa consequência pensar numa psicologia das massas digitais é a questão central que eu deixaria para o segundo momento é que então se a orientação é antissistêmica eu creio que todos e todas estariam de acordo se alguém não estiver pode me esclarecer mas eu creio que a Sônia é isso mesmo eu ia citar esse exemplo é que eu não quis fazer uma digressão muito grande mas o que ocorreu na Alemanha nazista o holocausto é incompreensível se nós não imaginarmos que por aproximadamente uma década houve uma 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 corrupção linguística na Alemanha no alemão e a a metáfora mais usual para se referir aos judeus eram judeus como ratos sem essa desumanização da linguagem é muito difícil imaginar que o holocausto pudesse ter ocorrido da forma como ocorreu para aqueles que conhecem a Alemanha já visitaram campos de concentração um dos aspectos mais chocantes é que alguns dos campos de concentração são muito próximos das cidades não são distantes nem sempre está perdido no meio da Polônia ou perdido não e alguns são razoavelmente próximos é impossível que a movimentação é impossível que o que estava acontecendo não fosse conhecido da população dessas cidades mais próximas a desumanização linguística é o passo inicial é a antessala da violência da eliminação física neste sentido Sônia Bromberger há dois livros muito importantes um livro é um diário do Victor Klemperer que é publicado no Brasil pela editora Contraponto que é linguagem no terceiro Reich ele é um professor de literatura ele abre o diário e ele começa a fazer observações sobre o dia a dia nazista ele só sobrevive porque a esposa dele é alemã e ele consegue se esconder durante um tempo ele mantém esse diário que é um diário realmente muito comovente porque o que ele dizia é que ele precisava mesmo naquela tragédia anotar as observações prosaicas e do dia a dia de modo a compreender o que havia acontecido e uma conclusão a que ele chega é que sem a corrupção da linguagem o nazismo não seria possível a corrupção da linguagem é a naturalização do inaceitável quando por exemplo nós temos quase 500 mil mortos e ainda assim nós há alguém que dia uma autoridade que pode dizer que é preciso parar de mimimi e é preciso enfrentar a pandemia como homem essa é uma naturalização inaceitável é uma banalização que não podemos em nenhuma circunstância aceitar isso o Victor Klempner trabalha muito bem há um outro autor que é um autor austríaco fez carreira nos Estados Unidos o Erich Vögelin e tem um livro muito impressionante chamado Hitler e os nazistas e embora o Erich Vögelin seja um conservador o Victor Klempner tenha trabalhado a via inteira na Alemanha Oriental orientações muito distintas mas a conclusão Sônia a que chega é muito similar é que o nazismo não teria sido possível a imposição do nazismo não teria sido possível sem a corrupção da linguagem mas por corrupção da linguagem é neste sentido então guerra cultural retórica do ódio isso é isso mesmo Lúcia a desqualificação do nome próprio é uma forma própria de eliminar a identidade do outro esse de fato é o objetivo então se nós temos de um lado guerra cultural e retórica do ódio eu explorava o primeiro paradoxo que era o paradoxo da pós-política eu dizia então que as manifestações de junho de 2013 tinham orientação antissistêmica tiveram uma consequência mas ainda hoje estamos enredados nesta consequência e se não a compreendermos não saberemos dela sair eu proponho a consequência uma vez que há uma recusa decidida sobretudo do sistema político o que ocorre é que junho de 2013 inaugura um paradoxo é porque ao mesmo tempo em que se recusa a política como uma como tradicionalmente concebida como uma forma de mediação entre o poder e a cidadania e essas formas de mediação são múltiplos não é apenas o deputado e o senador há formas múltiplos de mediação entre o poder e a cidadania se isto é recusado recusa-se a política tradicionalmente concebida como forma de mediação entre poder e cidadania ao mesmo tempo a política se torna paradoxalmente o centro da vida brasileira desde 2013 nós vivemos num país onde pela primeira vez nenhum de nós saberá escalar a seleção brasileira na verdade nenhum de nós saberá escalar a seleção brasileira todos os que estamos aqui todas as 90 pessoas que estamos aqui agora sabemos que o supremo tribunal federal tem 11 juízes conhecemos o nome dos 11 juízes e mais sabemos os que são garantistas e os que são punitivistas em algumas decisões somos capazes de antecipar o voto de juízes isto jamais aconteceu no Brasil o paradoxo da pós-política é que ao mesmo tempo a política concebida tradicionalmente como mediações entre poder e cidadania é decididamente recusada e ao mesmo tempo a política compreendida como discussão apaixonada sobre o futuro da polis ocupa o centro do cotidiano ora nas eleições de 2018 familiares deixaram de se falar até hoje amigos de décadas romperam amizades que ainda hoje não retornaram paixão política domina o cotidiano a política é recusada qual é a única solução possível o ativismo isto é a ação direta sem mediação toda a estratégia política bolsonarista que é autoritária é a supressão das mediações a supressão das mediações é sempre o primeiro passo para um projeto autoritário de poder não ter mediações e estabelecer o contato direto entre líder e massa e aqui claro estamos no coração da psicologia das massas e análise do eu a ação direta é o que deseja o projeto bolsonarista autoritário de poder é uma consequência das manifestações de junho de 2013 ainda nela estamos enredados o fato de que o parlamento tenha sido renovado mas que essa renovação tenha sido sobretudo ocupada por youtubers bloggers videomakers de todas as distrações é bastante revelador o cenário pós-político portanto é o cenário no qual ao mesmo tempo recusa-se a política mas a política se torna o coração do cotidiano é evidente que isso é um curto-circuito e é o tipo típico curto-circuito de projetos autoritários há um segundo paradoxo esse paradoxo creio ele ajuda a iluminar o que me parece ser o momento de extraordinária tensão que viveremos em 2022 que anuncia o fracasso necessário do projeto bolsonarista mas um fracasso que não será de fácil superação então passo a passo o segundo paradoxo eu proponho o êxito incontestável do bolsonarismo conduz ao fracasso necessário do governo bolsonar e aqui precisamos dar um passo atrás e precisamos sobretudo não nos tornar reféns do bolsonarismo isto é da guerra cultural vale dizer de uma visão binária maniqueísta do mundo a nossa tarefa é retornar ao mundo não o encantamento que se perdeu mas a complexidade que é uma tarefa nossa mas eu digo isso porque o passo atrás que eu darei implica reconhecer dois aspectos positivos do bolsonar e do bolsonarismo não me cancelem ainda nós falhamos ao não antever sequer vislumbrar a possibilidade de um homem com um limite cognitivo tão óbvio quanto Jair Messias Bolsonaro ser capaz de produzir paixão política de tipo messiânico hoje no Brasil o único líder político que produz paixão de caráter messiânico é o Jair Messias Bolsonaro as manifestações em seu apoio são cada vez menores mas nunca houve na história política brasileira tantas manifestações a favor de um governo no poder a capacidade do Bolsonaro de produzir esse tipo de paixão messiânica é algo que nenhum de nós foi capaz de antever nenhum de nós nós perdemos muito tempo apenas pensando no Bolsonaro como a caricatura do político ridicularizado pelo CQC ou do político que frequentava programas de auditório nós jamais imaginamos que o Bolsonaro poderia ter a capilaridade que ele teve e que ele teria a penetração que hoje ele possui nenhum de nós jamais imaginou que o Bolsonaro num país que se aproxima de 500 mil mortos manteria um núcleo duro de 30% nós todos precisamos dar o braço a torcer nós todos precisamos reconhecer que erramos segundo ponto que é positivo positivo para eles claro mas que nós precisamos reconhecer a tarefa do pensamento é pensar e pensar deve ser um incômodo nós precisamos reconhecer que nenhum de nós foi capaz de antever a capilaridade que o bolsonarismo atingiu nós imaginávamos o bolsonarismo como um fenômeno carioca mas sobretudo miliciano nós nenhum de nós foi capaz de sequer supor que haveria grupos de médicos bolsonaristas e eu participo de um grupo de médicos incógnito porque eu faço pesquisa pesquisa a etnográfica e são médicos que têm uma excelente formação quase todos se formaram nas melhores universidades públicas passando em ótimas colocações para suas respectivas residências esses médicos têm um altíssimo padrão financeiro eu que sou um simples professor universitário que vivo de salário para eles eu sou pobre e quando eu leio as mensagens e o grupo de whatsapp desses médicos e dessas médicas é algo que nenhum de nós foi sequer capaz de imaginar que seria possível que um movimento como o bolsonarismo tivesse esta capilaridade de igual forma há hoje no Brasil um grupo de advogados e de advogadas ativamente bolsonaristas que se dispôs a processar as pessoas que ofendessem o presidente nós temos dentistas engenheiros arquitetos há agora um grupo de professores universitários das universidades federais que criou um movimento chamado docentes pela liberdade e que são bolsonaristas empedernidos o presidente desta associação é um biólogo que colabora com os senadores bolsonaristas na CPI da Covid então aqui mais uma vez precisamos dar o braço a torcer precisamos reconhecer que não fomos capazes sequer de vislumbrar a capilaridade do movimento e a capacidade do líder de produzir paixão política messiânica parece que vocês concordariam com essa dupla com esse duplo reconhecimento se alguém discordar por favor fique perfeitamente à vontade para me dizer que é importante para a minha hipótese porque como se trata de fato de uma caracterização do movimento eu precisei no livro sem maior pretensão mas eu precisei desenvolver um método que foi o método da etnografia textual e que consiste consistiu em tomar a produção cultural da direita da extrema direita como se eu fosse um antropólogo numa comunidade outra então eu me obriguei a quase que fenomenologicamente descrever a dinâmica interna dos discursos e das práticas antes de me obrigar a dizer mas eu não estou de acordo mas isso não está correto porque me parece que muitos de nós projeta nesse movimento as suas ansiedades compreensíveis e nós acabamos não compreendendo como de fato ele funciona então o livro tinha esse objetivo e o tripé que eu montei para compreender a mentalidade bolsonarista é um tripé composto pela doutrina de segurança nacional que foi plenamente desenvolvida na ditadura militar mas que é anterior Lilian de fato eu precisei ter muito estômago não foi nada fácil sem o método da etnografia textual eu não teria escrito o livro porque eu não teria encontrado uma mediação entre a indignação provocada pelo material e a necessidade de escrever a sua dinâmica então para mim desenvolver o método da etnografia textual foi realmente fundamental Lilian então há um tripé a doutrina de segurança nacional que obviamente não é bolsonarista que evidentemente não é brasileira foi desenvolvida no contexto da guerra fria por muitos países e que por grava dá conta do desenvolvimento de uma doutrina que visasse a defesa da nação diante de possíveis inimigos de novo isso foi desenvolvido no clima da guerra fria mundo bipolar perfeitamente compreensível no Brasil a doutrina de segurança nacional é anterior à ditadura militar mas obviamente durante a ditadura civil militar atingiu seu auge e houve várias leis de segurança nacional promulgadas durante a ditadura houve quatro a de 67 69 78 83 a que está para ser revogada é a de 1983 a lei de segurança nacional que é fundamental e para vocês que são psicanalistas eu recomendaria demais a leitura eu acho que uma leitura psicanalista da lei de segurança nacional de 1969 poderia render frutos muito interessantes e eu não tenho um instrumental para fazê-lo vou explicar porque a lei de segurança nacional de 1969 é a lei que vige durante o período da formação militar do Jair Messias Bolsonaro que ocorre entre 1974 e 1977 e por que a lei de segurança nacional de 1969 de setembro de 1969 porque é a lei de segurança nacional que procura adequar o estatuto da doutrina de segurança nacional às regras draconianas do ato institucional número 5 de dezembro de 1968 se vocês abrirem a lei e se vocês são 107 artigos se vocês fizerem o que eu fiz quer ler a lei inteira vocês se darão conta de uma verdadeira aberração jurídica mas esta aberração jurídica é a própria face do bolsonarismo a palavra morte aparece 32 vezes na lei de segurança nacional de 1969 isso é fundamental não é apenas um número na lei de segurança nacional de 1967 a palavra não comparece nem na lei seguinte de 78 em 1969 a palavra morte aparece 32 vezes não é sequer pulsão de morte esta lei não é uma lei de segurança nacional é um culto à morte não é tudo das 32 vezes que a palavra aparece de maneira assustadora 15 vezes são prescrições de pena de morte no Brasil entre 1969 e 1978 quando esta lei foi revogada no princípio do processo de abertura de distensão política nós vivemos num país em que por nove anos 15 artigos previam a pena de morte para crime político nós esquecemos disso não é verdade? Bolsonaro não esqueceu nunca aí está o cerne da mentalidade bolsonarista mas qual é o conceito operador que estrutura a lei de segurança nacional de 1969 são dois conceitos inimigo interno que é o subversivo ele não é um adversário político ele é um inimigo interno e um conceito francês guerra revolucionária guerra revolucionária conceito desenvolvido pelo Estado francês na guerra contra a Argélia e o Estado francês contra a Argélia utilizou política de Estado tortura execução e ocultação de cadáveres e há mais ou menos uns dois meses o Emmanuel Macron publicamente pediu desculpas à Argélia por isso mas me acompanhe por favor a lei de segurança nacional no Brasil utilizou como conceito um conceito que foi empregado que foi empregado pelo Estado francês contra uma colônia vocês percebem a gravidade do que eu estou dizendo e o conceito operativo da lei de segurança nacional é inimigo interno o subversivo da guerra revolucionária é o inimigo interno ele precisa ser eliminado primeiro tripé segundo elemento nós sabemos então que o bolsonarismo tem uma visão do mundo é a gônica e bélica na qual não há lugar para o outro porque o outro não é um outro eu como propunha Emmanuel Levinas o outro é apenas o inimigo interno a ser eliminado mas como identificar o inimigo pela teoria conspiratória que domina o exército brasileiro a partir das décadas de oito que a partir da década de oitenta conhece uma sistematização textual mas que domina o exército brasileiro desde mil novecentos e trinta e cinco a partir da chamada Intentona Comunista que é um projeto secreto do exército chamado Orville que durante dezenove anos era uma espécie de lenda urbana até que foi integralmente publicado na internet em dois mil e sete e depois foi publicado em livro em dois mil e doze com a apresentação de um torturador abjeto o Carlos Alberto Brilhante Usta aqui eu faço uma pequena nota de pé de página boa parte do meu trabalho consiste em minuciosamente levantar documentos e recuperar a verdade factual quando eu digo que o Ustra é um objeto torturador eu não o digo por ser uma pessoa de esquerda eu o digo porque eu mostro eu ofereço para o leitor um documento que está disponível na internet em 2014 o Ministério Público Federal de São Paulo apresentou uma denúncia contra o Carlos Alberto Brilhante Ustra todos podem ler é uma leitura indigesta são 106 páginas em que o Ministério Público Federal de São Paulo fez uma minuciosa investigação inculpou e demonstrou a participação do Ustra no doicode da rua Tutóia que era chamada sucursal do inferno e era uma competição muito difícil na época era considerado talvez o pior centro de repressão de execução de adversários políticos um preso político cujo nome eu não direi em homenagem a ele é a família foi levado para a rua Tutóia foi sequestrado levado para a rua Tutóia em menos de 48 horas morto sob tortura e o Ministério Público Federal de São Paulo descreve tudo o que aconteceu depois de uma longa investigação o Ustra o que é normal no Estado Democrático de Direito recorreu e em terceira instância ele perdeu o Superior Tribunal de Justiça confirmou a sentença ele foi declarado torturador naturalmente ele não seria preso porque um dos talvez o grande nó górdio da situação que vivemos hoje é porque nós não fizemos uma transição razoável da ditadura para a democracia os militares como uma espécie de acordo tácito promulgaram a lei de anistia que anistiou crimes políticos entre setembro de 1961 agosto de 1979 qualquer crime político cometido nessa época não é imputável então o Ustra foi condenado numa ação civil declaratória ele foi declarado torturador mas ele não podia ser preso então eu não discuto narrativas com bolsonaristas eu trabalho com fatos esse é um documento são 106 páginas todos que quiserem podem ler o exército produziu um documento secreto chamado Orville que sistematizou a identificação do inimigo o inimigo é a esquerda é o movimento comunista internacional que sempre teve tentativas de tomada do poder no Brasil que é o subtítulo do Orville em terceiro lugar a retórica do ódio e a retórica do ódio do Olavo de Carvalho na verdade se casa perfeitamente da estrutura linguística para a ideia da eliminação do outro e identifica o outro como sendo da esquerda como sendo comunista e a retórica do ódio do Olavo de Carvalho é isto o tripé está montado o bolsonarismo como mentalidade possui uma coerência interna uma capacidade de coesão muito superior a que nós jamais imaginamos e o bolsonarismo antecede a Bolsonaro e certamente o sucederá o bolsonarismo na verdade ele é um ponto de fuga inesperado ele é o beneficiário de um movimento que é muito anterior a ele e não digamos isso publicamente mas em alguma medida a nossa sorte é que o bolsonarismo se manifestou concretamente na figura do Jair Messias Bolsonaro imaginem o que seria um bolsonarismo com alguém que tivesse algum traquejo de media training que usasse sapatênis e que tivesse um discurso um pouco mais palatável esse país viraria um Chile vale dizer um Chile Pinochet ou seja todos os direitos todos os direitos seriam retirados todos os ativos do país seriam vendidos nós viveríamos uma espécie de experiência radical ultra neoliberal como foi o Chile da década de 70 então são os três elementos da mentalidade bolsonarista que nós temos que caracterizar temos que reconhecer que possui um grande nível de coesão interna é o que eu chamo um sistema de crenças ou para usar a definição do Leo Fastinger é o processo de uma dissonância cognitiva coletiva que é talvez o fenômeno mais complexo da política brasileira das últimas décadas há um quarto elemento que eu vou mencionar muito ampaçã porque eu não quero cansá-los e cansá-los eu queria ter pelo menos dez minutos para propor a nova hipótese e escutá-los porque eu tenho certeza que é que eu tenho muito a aprender com vocês o Bolsonaro é incompreensível a ascensão do Bolsonaro é incompreensível sem dois elementos o Bolsonaro foi um péssimo militar péssimo indisciplinado sempre tentando criar condições fora do regimento para aumentar os seus proventos como militar ele foi paraquedista ele utilizava paraquedas velhos para fazer japonas se eu uso a palavra japona eu já revelo a minha idade porque quando eu era adolescente a grande moda era japona japona feita com material militar era um must e o Bolsonaro utilizava os paraquedas para fazer essa japona e aumentar os seus proventos ou seja a rachadinha está na alma do comportamento bolsonarista é a mesma coisa e em 1986 ele publicou um artigo na revista Veja o salário está baixo foi preso militar não pode fazer manifestação política publicamente ele foi preso por indisciplina no ano seguinte no ano seguinte a revista Veja publicou uma reportagem de denúncia de grande repercussão que dois militares haviam planejado explodir bombas em quartéis em horas nas quais teoricamente não haveria ninguém porque precisamos ser honestos intelectualmente para obrigar o então ministro do exército Leone das Pilhas Gonçalves a conceder um aumento no soldo dos militares da ordem de 60% o Bolsonaro aparece nesta entrevista e a revista Veja publica croquis que depois exames grafotécnicos provaram que era croquis manuscritos pelo próprio Bolsonaro esses croquis tinham unidades militares e locais onde as bombas seriam colocadas com segurança para teoricamente não produzir vítimas mas terrorismo de direita foi algo fundamental no Brasil a partir de 1974 quando Ernesto Geisel começou a desmontar os órgãos de repressão ou nós já esquecemos que em 1980 a secretária da OAB do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados Brasileiros do Rio de Janeiro a dona Lídia Monteiro Silva a mais antiga funcionária da OAB no Brasil abriu uma carta bomba e faleceu no Rio de Janeiro no centro da cidade ou nós esquecemos que em 1981 planejou-se um atentado que teria sido um dos maiores atentados da história não do Brasil um dos maiores atentados terroristas da história quando dois militares no Rio Centro num show de música com dezenas de milhares de pessoas celebrando o primeiro de maio num ato de resistência democrática dois militares queriam explodir bombas e o pânico que seria produzido levaria a morte de milhares de pessoas mas a bomba explodiu no colo do militar que faleceu um outro capitão sobreviveu nunca foi condenado aposentou-se como professor no colégio militar nós esquecemos disso? esquecemos nós esquecemos que no final dos anos 70 início dos anos 80 nós esquecemos que muitas bombas explodiram bancas de jornal que começaram a vender pela primeira vez jornais alternativos que traziam relatos sobre a guerrilha urbana no Brasil sobre a guerrilha da Araguaia que era um tabu um tema tabu várias bancas de jornais foram explodidas nesse país por um terrorismo de direita é esta a linhagem bolsonarista é esta então o Bolsonaro era um péssimo militar ele foi reformado para não ser expulso e desonra porque ele foi levado ao superior tribunal militar por essa reportagem ele foi absolvido surgiram novas provas ele foi para o Supremo Tribunal Militar o relator votou pela condenação mas Brasil é Brasil corporativismo é corporativismo chegou-se a um acordo ele pediu a reforma e não foi expulso no ano seguinte tornou-se vereador dois anos depois deputado federal hoje é presidente o Bolsonaro só voltou só tornou-se importante até o ponto o Bolsonaro era um mal militar que ele durante mais de décadas foi proibido de pisar na academia militar das agulhas negras onde ele foi onde ele se formou e ele não podia entrar em unidades militares no Rio de Janeiro para não contaminar a tropa expressão dos generais o Bolsonaro volta as graças do auto-oficialato sem o qual ele não teria chegado à presidência a partir de um duplo dispositivo em primeiro lugar ele se coloca como deputado federal defensor da honra da ditadura militar ao reagir visceralmente contra a Comissão Nacional da Verdade esse foi o passaporte do Bolsonaro se não fosse a reação do Bolsonaro à Comissão Nacional da Verdade o Bolsonaro hoje não seria presidente isso eu posso afirmar por inúmeros documentos ele não teria jamais apoio dos generais ele não era considerado uma pessoa confiável ele tornou-se pela sua ação na Comissão Nacional da Verdade primeiro ponto segundo ponto a partir dos anos de 2010 2011 o Bolsonaro começou um processo que nós não fomos capazes de identificar que nós sequer imaginamos que estava acontecendo e esse processo o Bolsonaro paulatinamente aproximou-se dos evangélicos em 2011 o Bolsonaro arrisca um gesto inesperado o gesto inesperado é que ele se candidatou à presidência da Câmara dos deputados sem nenhuma esperança sem esperança alguma de vencer mas o que importava para ele era ampliar o seu capital político deixar de ser um político unicamente corporativista ligado às forças armadas e aproximasse da pauta evangélica você sabe como ele fez isso em 2011 isso me surpreendeu muito nas minhas pesquisas em 2011 fevereiro de 2011 no discurso que ele realizou pela primeira vez em âmbito nacional ele alveja a Comissão Nacional da Verdade que ele chama de Comissão Nacional da Mentira e ele diz que ele está se candidatando para evitar que o kit gain seja distribuído nas escolas para que não haja e aqui o que eu vou dizer são palavras do Bolsonaro não são minhas para que não haja a promoção da promiscuidade e do homossexualismo que claro para o Bolsonaro a homossexualidade é uma doença homossexualismo 2011 aqui surgiu esta conjunção inesperada a junção entre o tripé bolsonarista com os evangélicos na eleição de 2018 foi a primeira eleição brasileira majoritária que o voto evangélico foi decisivo numa pesquisa muito bem feita houve uma diferenciação do voto de acordo com a religião entre católicos o Bolsonaro venceu o Jair Messias Bolsonaro venceu o Fernando Haddad por aproximadamente 400 mil votos 370 mil votos entre ateus agnósticos e praticantes de religiões de matriz africana o Fernando Haddad venceu por aproximadamente 1 milhão de votos entre as comunidades evangélicas porque não é um bloco monolítico é muito complexo o Bolsonaro venceu com 13 milhões de votos a diferença final entre Bolsonaro e Haddad foi de 11 milhões o voto evangélico foi decisivo para o Bolsonaro mas é tudo muito complexo porque entre os evangélicos o Haddad conseguiu quase 10 milhões de votos é que o Bolsonaro passou de 23 milhões de votos entre os evangélicos essa é a mentalidade bolsonarista e a junção sobretudo de denominações neopentecostais com bolsonarismo é algo que nos dará muito trabalho não apenas em 2022 porque o bolsonarismo seguirá sem Bolsonaro isso nos dará muito trabalho porque é uma junção inesperada ela não foi planejada e por isso ela é mais forte mas eu estou com medo de estar me estendendo demais vou tentar ser bem sintético agora na mentalidade bolsonarista o perigo vermelho ele é insidioso ele se infiltra ele não se revela ele dissimula ele não deseja mais tomar quartéis ou lançar mão da violência revolucionária para tomar do poder do que se trata agora diz a mentalidade bolsonarista com base no projeto secreto do exército o orvil o que os vermelhos a esquerda o comunismo faz é sutilmente filtrar-se e ardilosamente seduzir corações e mentes para as denominações para certas denominações neopentecostais com ênfase para a igreja universal do reino de Deus o inimigo ele é insidioso ele é ardiloso ele não se revela ele não se explicita ele se infiltra e sutilmente penetra para conquistar corações e mentes é o diabo mesmo é assim mesmo se vocês acharem que é uma analogia forçada e para reforçar a observação que eu não sei quem fez que era preciso ter estômago eu vou mencionar para vocês o título do livro do Edir Macedo publicado em 2019 que eu não preciso dizer que eu li escutem como vencer suas guerras pela fé descubra como enfrentar as batalhas do dia a dia para certas denominações neopentecostais com ênfase para a igreja universal do reino de Deus a visão do mundo é bélica assim como a mentalidade bolsonarista é uma visão fundamentalista entre o meu os que me são próximos e os outros todos que não sejam espelhos são inimigos há uma teoria que identifica o inimigo aqui o comunismo aqui o diabo neste livro do Edir Macedo de 2019 é um capítulo que se chama como o diabo age no dia a dia e ele descreve no meu livro brinco e eu uso umas 30 formas de dizer diabo citando Guimarães Rosa em Grêmio de Sertão Veredas mas é isto e como é a forma de ataque do inimigo os comunistas se infiltram aparelham as instituições do Estado o diabo se infiltra e ambos querem seduzir corações e mentes é uma é uma coincidência que não foi planejada mas que é muito forte e hoje no Brasil há um fenômeno inquietante que muitos de nós sequer imaginam como muitos de nós sequer imaginou que o bolsonarismo teria capilaridade e que o Bolsonaro produziria paixão messiânica é o fenômeno da formação de milícias paramilitares evangélicas não sei se vocês já tiveram algum contato com esse fenômeno é muito assustador há um psicanalista de São Paulo que acho que talvez vocês conheçam o Thales Absaber que tem um documentário fez um documentário notável chamado Intervenção Amar não quer dizer grande coisa que é um documentário colagem de depoimentos de Youtube de Youtubers de Direito e de Extrema Direita em vários momentos aparecem milícias paramilitares evangélicas é muito assustador é muito assustador essa então é a conformação da mentalidade bolsonarista nós estamos enfrentando um movimento ele não é um movimento tresloucado insensato e sem método ele possui visão do mundo agônica e pélica tudo que não seja espelho é inimigo a ser eliminado possui uma teoria que permite identificar o inimigo é um anticomunismo bolorento de Guerra Fria possui uma linguagem que se adapta perfeitamente aos dois pontos anteriores que é a retórica do ódio que também deseja eliminar o outro e também alveja um anticomunismo bolorento de Guerra Fria e é um quarto elemento inesperado mas que reforça e dá uma coerência uma coesão interna muito grande para o movimento que é essa característica de certas comunidades evangélicas é isto a mentalidade bolsonarista compreendê-la é um passo indispensável isso mesmo Maria Silva obrigado Thales Abissaga o documentário se chama Intervenção se eu não me equivoco ele está disponível gratuitamente no Vimeo para assistir eu recomendo demais isso então isto é a mentalidade bolsonarista que nós enfrentamos o livro todo o livro é uma discussão minuciosa são 400 páginas para tentar mostrar como que historicamente isso foi articulado e quais são as dinâmicas discursivas e as práticas políticas características deste movimento a retórica do ódio é um delas é uma delas e há uma série de conceitos que eu proponho como analfabetismo ideológico a idiotia erudita as massas digitais que talvez seja um conceito que eu pretendo desenvolver neste projeto futuro e a intenção do livro também é demonstrar esses dois paradoxos e propor que o êxito incontestável do bolsonarismo e precisamos dar o braço a torcer produz o colapso necessário do governo Bolsonaro no livro eu já adiantava que a guerra cultural voltaria com toda a força em 2021 e chegava a antecipar que o censo poderia não ser realizado porque na guerra cultural o que de fato importa é identificar inimigos em série que permitam manter as massas digitais permanentemente mobilizadas através da produção contínua de notícias falsas teorias conspiratórias que produzem narrativas polarizadoras a importância das narrativas polarizadoras é que elas instrumentalizam um ódio porque sempre há um inimigo de plantão e seria possível escrever uma crônica do desgoverno Bolsonaro começando com Gustavo Bebiano e terminando agora com Renan Calheiros porque amanhã será outro inimigo e não há um dia sem o qual o bolsonarismo não invente inimigos porque sem inimigos o bolsonarismo definha ele perde totalmente a sua base de sustentação isso no entanto cria um problema é que não é possível administrar a coisa pública desta forma porque é um delírio completo é uma realidade paralela a CPI da Covid agora tem demonstrado isso de maneira muito clara escutar se nós nos armarmos de paciência e se tentarmos ter alguma vocação etnográfica isto é escutar o outro pela sua dinâmica própria é muito impressionante como nos depoimentos das figuras que eram figuras de prova da república o secretário de comunicação o chanceler o ministro das relações exteriores o ministro o ex-ministro da saúde general Pazuello hoje eles evidentemente não tem ideia do que seja a administração da coisa pública não é um governo é uma imensa hashtag a consequência será necessariamente o colapso completo da administração pública que deve explodir no final deste ano e no ano que vem mas não será uma tarefa fácil porque para o Bolsonaro a verdade para a família Bolsonaro a opção não é simples é o esboço de ditadura ou a papuda então ano que vem nós precisamos estar extremamente atentos e fortes porque não será um ano fácil para nenhum de nós bom eu acabei me estendendo demais eu não vou apresentar a hipótese nova agora eu prefiro escutá-los se houver tempo depois eu rapidamente esboço o que eu tenho pensado que eu acho que se relaciona mais diretamente ao belíssimo texto do Bernard e a análise do Freud da psicologia das massas que eu tenho pensado em termos de massas digitais muito obrigado pela atenção agora escuto vocês e vamos dialogar muito obrigada João César você fez uma análise ampla profunda que de certa forma é assustadora mas os seus paradoxos nos trazem esperança enfim vamos ouvir gostaria agora da Elisa e Eduardo a gente pede que as pessoas coloquem aqui no chat as perguntas e fiquem totalmente à vontade para discordar da análise para criticar eu considero a crítica sempre um elogio bom como é que vocês querem fazer tem perguntas muitos comentários também vocês preferem responder a pergunta uma a uma faz um bloco de duas três o que vocês preferem João César e Bernard que vocês decidirem está bom bom então começa a pergunta começa com a Vânia Cidade ela pergunta o seguinte no caso do Brasil atual a identificação da massa com o discurso do ódio não teria suas bases na própria estruturação do nosso país não seria também emblemático que os africanos sequestrados de seus próprios países tivessem igualmente os seus nomes próprios arrancados depois Jane Santos o que seria enfrentar a pandemia como homem depois em seguida Emília Santos pergunta foi uma recusa às bandeiras políticas ou seria a recusa da política com P maiúsculo Vamos escutar o Bernard primeiro já falei muito Bom eu vou responder aquilo que está primeiro eu colocaria aqui essa ideia o que é enfrentar a pandemia como homem eu acho que o exemplo que eu trouxe aqui de Totem e Tabu do pai da horda primitiva é esse essa ideia de um poder tirânico onipotente narcísico dentro da nossa denominação psicanalítica que acha que enfim é isso tem que enfrentar tem que não pode não pode não pode não pode se apovardar tem que manter quer dizer algum enfrentamento e é interessante que uma vez eu li alguma coisa sobre essa essa ideia do macho alfa isso foi muito falado uma época e alguém comentou o seguinte uma coisa que eu li que todo mundo fala essa história do macho alfa que seria vamos dizer assim o equivalente do pai da horda primitiva mas quando vamos dizer assim tem o estouro da boiada o primeiro que foge na frente é o macho alfa curiosamente quer dizer então esse narcisismo quer dizer essa onipotência precisa ser mantida talvez muito nisso que João César falou mentiras narrativas narrativas de todo gênero que criam determinadas mitologias que é mito Bolsonaro teve essa história do mito isso aí eu acho que é importantíssimo a ideia da criação de um mito o mito claro messiânico profético e eu acho que isso aí tem dentro dessa ideia da linguagem da narrativa quer dizer um valor fundamental eu acho que é criar esse mito de indestrutibilidade claro que aí tem outro lado para criar esse mito você precisa destruir todo o resto como a ideia do Freud do pai da horda primitiva que mantinha todo mundo quer dizer os irmãos subjugados e proibidos de qualquer enfim de qualquer avanço maior de qualquer desejo vamos dizer no fundo é a proibição do desejo seria seria isso né em relação a pergunta da Vânia base na estruturação do país acho que sim Vânia acho que essas coisas quer dizer dentro do que eu falei aqui dentro do que eu procurei mostrar quer dizer que é essa ideia do processo civilizatório quer dizer em contraposição ao processo da horda da barbárie né e como isso é da história do mundo quer dizer desde o início essas idas e vindas essas mudanças e que tem especificidade o nosso país realmente tem essa especificidade você falou da perda dos nomes né e é uma coisa curiosa porque isso aí vamos dizer assim não é uma não é uma situação às vezes muito diferente quer dizer tem a escravização por exemplo judeus quando imigravam acontecia muito de chegar por exemplo na na alfândega né na imigração né acabamos mudando o nome quer dizer uma época quer dizer na época do na época do da Europa na época que havia pogromos havia uma perseguição por exemplo as pessoas tinham um nome quer dizer muitos eram nomes hebraicos os nomes hebraicos é o seguinte é o seu nome filho de o nome do seu pai ou a mulher o nome da sua mãe quer dizer esse é o é o tradicional nome então houve uma mudança é uma época que proibiram não podia ter esses nomes hebraicos né na Europa então o que que foi feito havia havia haviam pessoas quer dizer que era era dado o nome era dado o nome daquilo que o indivíduo fazia quer dizer por exemplo morava ali perto do perto do morro não sei o que berga entendeu então esses nomes judaicos que nós conhecemos hoje são aliterações também mudanças do nome sendo por exemplo transformado naquilo por exemplo se o indivíduo era um agricultor né ele trabalhava no campo campo de maçã o campo de maçã o campo de maçã é o apelfeld apelfeld que aliás era o sobrenome da minha mãe quer dizer então vem de uma descendência que era isso quer dizer essa descaracterização acho que João César falou muito bem essa desqualificação do outro através através do nome e muitos que chegavam na imigração o nome era mudado então por exemplo eu vim de tal cidade então botava o nome que na verdade o sobrenome era o sobrenome era a cidade que o indivíduo veio era uma coisa assim então eu acho que sim eu acho que você está falando que isso é uma situação aí específica do nosso país mas eu acho que é específica a todos esses movimentos migratórios e perseguição todo o nosso país é específica agora a recusa da política essa deixa de João César Bernardo vou então aqui levantar uma bola para você cortar eu tenho começado a tentar pensar porque Totem do Tabu foi um livro um ensaio Fred Jana como me dediquei muito porque eu trabalhei durante muito tempo continuo trabalhando com a antropofagia Oswald Jana e no Manifesto Antropófago de 1928 Totem e Tabu é uma referência básica tanto que o lema principal do Manifesto é transformar o Tabu em Totem me parece que a família Bolsonaro é um caso particularmente complexo e ajuda a compreender um pouco o recurso cada vez mais frequente dos bolsonaristas a violência física no espaço público há uma série de casos recentes tanto em programas de televisão de rádio que eu assisto etnograficamente quanto ontem um deputado bolsonarista se levantou na comissão da comissão de justiça que é a mais importante da câmara dos deputados havia um deputado do PT o Paulo Teixeira era uma discussão sobre a liberação ou não da canábis para uso medicinal o deputado bolsonarista se levantou fechou violentamente o computador do deputado Paulo Teixeira não vou dizer que deu um soco mas fez um gesto muito agressivo deu uma espécie de tapa no peito do deputado uma agressão física aconteceu há não muito tempo em programas de rádio e televisão que bolsonaristas se levantaram e partiram para a regressão física seria interessante pensar Bernardo que em alguma medida a situação brasileira é particularmente complexa e é uma regressão civilizatória considerável porque a família Bolsonaro e nesse sentido o movimento bolsonarista ele é pré-totêmico ele é pré-totem e tabu porque justamente o que falta para que fosse essa passagem esse umbral civilizatório que o Freud discute é que no caso do bolsonarismo o pai continua reprimindo os filhos e não há nenhum gesto de libertação em relação ao pai então a situação do movimento bolsonarista é uma situação particularmente complexa e agressiva em boa medida porque ele é uma situação pré-totem e tabu não digo mais isso é mais para depois escutá-lo Bernardo eu tenho pensado muito nisso ultimamente agora eu gostaria de fazer um comentário acho que a Geane Santos fez uma observação muito boa Geane há um cientista político chamado Renato Lessa que publicou já há alguns meses um ensaio na revista Piauí não na revista Serrote eu tenho a impressão que este número está disponível na internet é Renato Lessa acho que eu posso escrever aqui não sei bom não sei como Renato Lessa e ele escreveu um ensaio chamado Homo Bolsonaro e foi um ensaio importante para minha reflexão o que o Renato Lessa propõe é um conjunto de características da formação social brasileira que favoreceriam a emergência de um tipo tão profundamente antissocial tão arraigadamente marcado por esse hipernarcisismo que é o isso mesmo obrigado Áurea Homo Bolsonaro da revista Serrote agora a sua observação Geane abre caminho para uma reflexão que eu tenho tentado desenvolver você concordaria Geane que filosoficamente nós poderíamos pensar o bolsonarismo como sendo uma recusa radical do outro o que implica dizer que eticamente o bolsonarismo é o reino da intolerância o que que vale a dizer que politicamente bolsonarismo não é compatível com governança se nós pensarmos assim Geane me parece que a sua intuição se aproxima do que eu estou tentando desenvolver nesse projeto novo o bolsonarismo é uma pulsão anterior ao Bolsonaro porque a sociedade brasileira isto que nós chamamos de sociedade brasileira é uma formação anômala e é uma formação anômala porque ela ocorre sobretudo a partir da recusa radical ou da desumanização completa de dois outros os povos originários e os povos escravizados para que a trazê-los porque tanto olha para que você tenha uma ideia de como isso era sério houve discussões teológicas importantíssimas nos séculos de 16 e 17 e chegou-se à conclusão acredite nisso que os negros que os negros não tinham alma portanto podiam ser escravizados é uma recusa radical do outro é uma desumanização completa eu não quero estabelecer aqui nenhuma projeção metahistórica simples de causa e efeito quero apenas chamar a atenção que processos de invisibilização do outro sobretudo se o outro é mulher negro qualquer uma das diferenças em relação ao padrão dominante que o processo de invisibilização numa sociedade como a brasileira é algo muito chocante muito chocante o bolsonarismo em alguma medida leva isto a sua expressão máxima para dizê-lo com o Freud da psicologia das massas e análise do eu quando ele menciona que numa massa o indivíduo abre mão de certas repressões e pode assumir alguns prazeres que individualmente ele não se permitiria a reunião de algumas massas bolsonaristas é exatamente isto a possibilidade de dizer que por exemplo para enfrentar a pandemia tem que ser homem isto é não ter medo que é uma imagem pré Bernardo é uma imagem pré Totem e Tabu em relação a pergunta sobre a recusa da política esse é um paradoxo dificilíssimo se eu tiver conseguido formulá-lo eu fico feliz porque sem a formulação deste paradoxo eu não sei para onde nós vamos que veja e neste paradoxo nós estamos enredados o paradoxo é não existe política mas também não existe forma propriamente civilizada de convívio sem mediação já dizia o Norbert Elias numa página belíssima do processo civilizatório como uma metáfora ele dizia a importância dos garfos quando os garfos são introduzidos na Europa ele diz mas qual é a importância de um garfo e ele diz é o princípio da mediação levada ao cotidiano eu agora não tomo a comida com as mãos há uma mediação a cultura é um processo constante de criação de mediações abrir mão das mediações é a própria barbárie mas a retórica do ódio do Olavo de Carvalho tem um procedimento que eu chamo de hipérbole descaracterizadora vou dar um exemplo que vocês vão ver como eu trabalho frase do Olavo de Carvalho é comunista todo aquele que não é anticomunista a frase é ótima reconheçamos que o homem tem verbo reconheçamos uma parte considerável do meu trabalho consiste em ser capaz de reconhecer méritos dos meus adversários a frase do ponto de vista retórica é de uma enorme habilidade é comunista todo aquele que não é anticomunista do ponto de vista lógico esta frase não faz o menor sentido embora ela tem um enorme efeito afetivo mas por que ela não faz sentido do ponto de vista lógico porque entre dois extremos há uma miríade de mediações a linguagem quando nós falamos nós estamos dando corpo às mediações que são os conceitos sem mediação nós não seríamos capazes sequer de construir uma casa já dizia o bravo Karl Marx que o trabalho é mediação crescente do homem em relação à natureza a boa parte da retórica do ódio do Olavo de Carvalho consiste em suprimir a mediação lógica porque quando você isso é bem importante me deu muito trabalho para compreender vejamos se vocês concordam quando você suprime a mediação lógica do argumento só há duas possibilidades recusa absoluta ou adesão à crítica é o característico da experiência mítica ou da experiência epifânica quando nós temos uma experiência epifânica e certas formas de amor são epifânicas o que não há é mediação é uma entrega total ou uma recusa absoluta é a ambivalência que o Bernardo se referia do amor-ódigo é essa entrega completa ou uma recusa decidida e muitas vezes como duas faces da mesma moeda então a recusa da política é a recusa da mediação mas a recusa da mediação é um projeto autoritário de poder a guerra cultural é a ponta de lança do projeto autoritário bolsonarista muito obrigado pelas perguntas bom seguimos Maria Café mas não seria a morte da política com a judicialização com o gestão Emília Santos poderia me falar sobre o lugar que ocupa os votos nus e brancos nas últimas eleições ótima pergunta Maria Silvia Borghese como vê Lula como líder e a polarização com Bolsonaro não o colocaria em lugar antagônico mas de certa forma valente mais uma vez comecemos com o Bernardo que eu estou falando acho que essas são para vocês eu vou responder assim meio como franco atirador a imagem é boa então eu acho que você é mais fundamentado para responder você vai se tente agora Bernardo para não ocupar muito espaço vamos lá então excelente a questão da judicialização muito boa intuição na minha hipótese a judicialização da política representa de fato o próprio reino da pós-política porque só há política se houver negociação só há negociação se houver concessão mas isso mas isso é verdade nas nossas vidas pessoais tem algum microfone aí ligado nas nossas relações se nós não estabelecermos constantemente se nós não fizermos constantemente concessões seria um narcisismo inaceitável então o próprio da política é a negociação a concessão e atingir o meio termo possível a judicialização é a retórica do ódio no campo da pós-política porque quando eu judicializo eu me recuso a dialogar e eu levo para uma instância superior partindo do princípio que eu seria favorecido veja a reação das massas bolsonaristas quando qualquer juiz do Supremo Tribunal Federal não acede aos delírios bolsonaristas são autênticos linchamentos virtuais então a judicialização excessiva é sem dúvida alguma uma negação da política essa questão dos votos nulos e brancos é uma excelente questão é uma questão muito boa porque é que eu quero ser mais sucinto agora porque eu não quero ocupar muito tempo então vamos lá eu tenho desenvolvido um raciocínio vou tentar ser bem sintético veja o Bolsonaro obteve 57.8 milhões de votos se você somar os votos do Haddad de 44 milhões mais os nulos e brancos você tem mais do que 58 milhões de votos do Bolsonaro eu acho que essa é o que não sei quem fez a pergunta mas essa é a questão isso é muito importante agora em relação aos 58 milhões de votos do Bolsonaro eu acho que nós precisamos desenvolver uma estratégia isso é muito importante então me acompanhe é bem rápido vamos jogar para cima para facilitar a conta digamos que o Bolsonaro teve 60 milhões de votos eu vou jogar sempre os números do Bolsonaro para cima de modo a não parecer que a minha análise é enviesada então digamos que ele teve 60 milhões de votos a minha intuição é que nós precisamos distinguir apoiadores de Bolsonaro de eleitores eventuais de Bolsonaro e aqui eu já venho para a terceira questão que eu vou juntar com essa que é a questão do Lula porque muitos dos eleitores eventuais de Bolsonaro se vocês aceitarem a definição votaram no PT em campanhas anteriores os evangélicos votaram no Lula os evangélicos votaram na Dilma a Dilma teve como ministro da pesca Marcelo Crivello na inauguração do Templo de Salomão aí então o presidente Dilma Rousseff esteve presente fez um discurso dizendo feliz da nação cujo Deus é o Senhor e ela tinha o voto evangélico o PT teve voto evangélico nas quatro eleições e dos 60 milhões de votos do Bolsonaro muitos foram do PT eu proponho então que nós separemos apoiadores de Bolsonaro de eventuais eleitores que foram movidos por uma tripla onda lava-jatista anti-petista e anti-lulista foi um tsunami político que acontece às vezes não se repetirá em 2022 creio se vocês aceitarem essa distinção eu diria que apoiadores de Bolsonaro o que eu chamo de apoiadores de Bolsonaro e com eles eu vou adiantar que propor a ética do diálogo que eu proponho não quer dizer que eu seja um idealista empedernido com o apoiador de Bolsonaro é perda de tempo dialogar não vale a pena disputar narrativa é um gasto de energia desnecessário eles não vão mudar de opinião eles estão centrados num sistema de crenças e é um sistema de crenças de tipo dissonância cognitiva quando são atacados desde o exterior e se reforçam mas eu proponho que apoiadores do Bolsonaro não ultrapassa 15% mas vamos jogar pra cima digamos que sejam 20% então dos 60 milhões de votos o Bolsonaro tem permanentes 12 milhões que são os 20% de 60 milhões perfeitamente aceitável tem um Bolsonaro português chamado André Ventura que eu tenho estudado um pouco e ele obteve nas eleições presidenciais 12% é mais ou menos isso você tem 10% de 12% de reacionários de extremo direito em todo mundo numa população de 210 milhões que haja 12 milhões de reacionários estamos bem problema nenhum então nós sobramos nós temos agora 48 milhões de eleitores eventuais do Bolsonaro se vocês aceitam a minha hipótese se desses 48 milhões de eleitores eventuais do Bolsonaro nós conseguirmos dialogar com 30% 30% de 8 milhões isso dá aproximadamente 13 quase 14 milhões 13 milhões e quase 14 milhões nós teríamos vencido a eleição em 2018 então eu sei que a análise que eu faço ela é um pouco assustadora porque eu mostro de fato a coerência interna e a força do movimento mas há brechas mas essa brecha com esses 48 milhões de eleitores eventuais do Bolsonaro os meus braços estão abertos o meu coração é uma casa sem limites e eu estou disposto a dialogar com todos eles se desses 48 milhões 30% reconhecer que o Bolsonaro é pretotêmico ou para dizê-lo de uma forma mais palatável se 30% reconhecer que o Bolsonaro levará um colapso necessário da administração pública com a criação de um caos absoluto nós vencemos a eleição em 2022 isso quer dizer então na questão do Lula é uma questão muito complexa eu acho que o Lula na minha opinião é o maior líder popular do país e tem todos os méritos eu acho que o PT é o maior partido de esquerda do ocidente quer dizer o PT é um partido criado em 1980 em 1989 chegou ao segundo turno das eleições presidenciais e desde então em todas as campanhas majoritárias para presidente o PT ganhou quatro e perdeu quatro não há outro exemplo a não ser nos países nos países onde andou apenas dois partidos Inglaterra conservador liberal dos Estados Unidos democratas e republicanos não há uma outra experiência de um partido tão forte então são os méritos que é preciso reconhecer na minha opinião então eu absolutamente não sou antipetista não presto uma posição louca muito menos antirulista o maior líder popular da história do Brasil é um político de excepcional inteligência no entanto eu tenho uma crítica ao governo do PT eu acho que o governo do PT foi um governo de conciliação excessivo era um governo macunaímico que tinha como esteio o excepcional carisma e a extraordinária inteligência política do Lula mas eu acho que o governo do PT deveria ter levado adiante uma série de medidas mais radicais que ele não foi capaz de fazer reforma política reforma tributária taxação de lucros e dividendos taxação de grandes fortunas nenhuma dessas atitudes do governo do PT levou adiante é óbvio que na opção Bolsonaro e Lula eu já estou na rua fazendo campanha pelo Lula é óbvio mas eu espero muito que na possibilidade de um novo governo do PT eu espero que o governo seja mais à esquerda do que ele foi nos 14 anos que ficou no poder a divina pergunta e os inimigos internos no Brasil são os pobres negros doentes e velhos os inúteis aos olhos do governo entendi professor depois Verônica morei mais de 20 anos fora do Brasil e voltei em novembro gostaria de entender como aumentaram tanto a quantidade de comunidades evangélicas depois algumas pessoas pedem para que você desenvolva João César a sua hipótese bom então depois a gente fala mais bom tem que abrir o seu som é agradeço pelo interesse na hipótese vou então tentar começar a apresentá-la a partir dessas duas excelentes perguntas na acepção bolsonarista inimigo interno é todo aquele que não seja espelho mas a pergunta é muito boa porque para o projeto de um Paulo Guedes imaginem a dificuldade que seria um bolsonarismo com Paulo Guedes como presidente aí sim os inimigos internos seriam o mesmo todos aqueles que não fazem parte do grande capital porque o projeto do Paulo Guedes para o país acreditem é impor ao Brasil reformas ultra neoliberais que no Chile foi imposto pela ditadura do Augusto Pinochet que criou uma série de páreas dentro da sociedade chilena os povos os negros as mulheres sobretudo os idosos aposentados quem fez a pergunta sobre os evangélicos essa pergunta é muito importante eu tenho uma hipótese foi a divina a divina muito obrigado desculpa foi a Verônica foi a Verônica muito obrigado Verônica essa pergunta é muito importante eu não tenho certeza Verônica então vamos pensar juntos em primeiro lugar nós não temos evangélicos não há uma comunidade evangélica a comunidade evangélica é plural e é composta por grupos muito diversos entre si por exemplo os batistas chegaram no Brasil no século XIX os testemunhos de Jeová são do início do século os presbiterianos tem uma grande contribuição teológica há os luteranos que também tem que tem grande produção acadêmica uma preocupação teológica de alto nível mas geralmente quando nós falamos evangélicos nós pensamos sobretudo em certas denominações neopentecostais tele-evangélicas não é apenas isto agora Verônica vamos radicalizar a nossa reflexão mesmo no caso de um fiel da Igreja Universal do Reino de Deus ou da Igreja do Silas Malafaia ou da Igreja do Marco Feliciano esses mercadores da fé alheia deveriam todos estar na prisão mesmo nessas igrejas a comunidade evangélica que hoje no Brasil começa a ultrapassar por favor Bernardo não, não termina depois eu falo que começa a ultrapassar 45 milhões eles encontram nessas igrejas uma série de fatores que a sociedade brasileira sempre recusou então nas igrejas evangélicas todos eles recuperam nomes próprios eles não não são mais o Zezinho o porteiro que na verdade se chama Francisco eles não são mais a Maria que trabalha na casa de alguém que na verdade se chama Severina nas igrejas pode ser uma igreja do Reino Universal do Reino de Deus quando entra o Francisco e a Maria eles são irmãos eles são irmão e irmã eles são bem acolhidos aos sábados no culto especial à noite há pastores que são estrelas do mundo evangélico há cantores e cantoras que são o sucesso absoluto da música gospel ir à igreja no sábado é um encontro da comunidade dos domingos de manhã a café da manhã oferecido pela igreja a excursão eles levam os filhos levam as crianças para a praia há mesmo um processo bastante alimentar de educação financeira a conversão em idade adulta é uma experiência epifânica muito forte e é uma conversão sincera então é muito comum nesses casais evangélicos que se tornaram evangélicos que estavam separados que o marido bebia fumava farreava ele abandona tudo e se converte ele e a esposa vão à igreja ele paga o dízimo coloque no papel o que este homem gastava antes do que ele gasta com o dízimo ele sabe o que ele diz quando ele afirma passei a pagar o dízimo e Deus prové Deus provê então as igrejas evangélicas oferecem senso de comunidade uma segurança social mínima porque mesmo a igreja evangélica do Marco Feliciano do Silas Malafaia do Edir Macedo se você é um carpinteiro você ganha um mercado novo de trabalho se você faz bolo você agora tem uma você leva bolo para vender na igreja se você perde o emprego você ganha uma cesta básica e paga o seu aluguel eu já vi isso acontecer porque eu participo na medida do possível eu frequento algumas dessas igrejas eles tem nome próprio e há uma cena que é muito comum no subúrbio do Rio de Janeiro que é menos comum aqui na Zona Sul mas eu cresci no subúrbio do Rio é muito comum no subúrbio sábado e domingo de manhã você vê uma cena que sempre me comoveu muito ainda hoje me comove pelo significado que ela tem e eu não sou religioso mas vem o marido com um terno fluído banho tomado perfume a bíblia de baixo do braço de mãos dadas com a esposa que agora eles compõem um casal do lado imaginemos dois filhos ambos de terno o terno é ou um pouco maior ou um pouco mais curto do que deveria porque ambos os termos foram dados é um programa de família indo para uma igreja onde eles são reconhecidos eles tem nomes próprios não é mais como no romance Vidas Secas do Graciliano Ramos que tem um menino mais novo e um menino mais velho porque eles não tem nome lá na igreja todos tem nome e não é só isso é mais algo que eu demorei a compreender as comunidades evangélicas oferecem uma narrativa de vida uma linguagem uma oratória a narrativa de vida é sempre a mesma é a redenção houve a queda e quanto maior a queda não é maior a força de quem se recupera é maior a força do redentor isso produz uma linguagem uma oratória própria você vê nos púlpitos das igrejas ao momento dos testemunhos então é muito impressionante o que as comunidades evangélicas oferecem no Brasil é a prova concreta da falência completa de um país que nunca foi uma nação as comunidades evangélicas oferecem um sentimento de pertença e uma real o que se oferece nas comunidades evangélicas é muito mais real do que nós pensamos e eles sabem que esses pastores não são exatamente santos mas o que eles encontram naquela comunidade quando eles saem da igreja quando eles estão no ônibus apertado quando eles vão para o trabalho quando a Maria vai trabalhar na casa de alguém quando o Francisco volta a ser Zezinho no prédio onde ele trabalha a comunidade evangélica faz diferença se nós não compreendermos isto se nós não criarmos um diálogo real com as comunidades evangélicas nós vamos chegar a um momento neste país de uma clivagem fundamentalista de grande risco porque é aí nesta nesta é neste núcleo que o bolsonarismo trabalha de uma forma como a esquerda não foi capaz de trabalhar vou escutar o Bernard depois eu muito rapidamente vou mencionar a hipótese que algumas pessoas pediam é não vou deixar mesmo para a sua hipótese não porque eu acho que você resumiu muito bem eu ia dizer era não não com não com tamanha capacidade que você tem não de expressão até de conhecimento como você falou de você frequentar acho que você trouxe muito bem quer dizer o que que é o que que aumenta tanto essa quantidade de evangélicos quer dizer que realmente ocupa um espaço vazio é o que eu estava falando no texto são questões de sobrevivência aquilo ali preenche eu acho que isso para usar mais uma linguagem psicanalítica isso preenche um simbolismo quer dizer isso tem quer dizer que nós temos necessidade de alimentação física alimentação de comida mas temos também alimentação da alma que cada um procura nós talvez procuramos mais nas artes mas para essas pessoas aquilo tem realmente vamos dizer assim um preenchimento simbólico eu acho que isso daí eu acho que é muito importante e é interessante que realmente isso eu imagino que esses pastores eu acho que deve ter também muitos bem intencionados também não pode generalizar mas muitos provavelmente tem aquilo que está no texto psicologia das massas quer dizer que vale a pena ver que é a presença do indivíduo diante do hipnotizador quer dizer o que quer que o hipnotizador faz como é que ele consegue fazer a sugestão quer dizer no sentido que aquilo mesmo o indivíduo abre mão de alguma coisa sua para colocar no ideal naquele hipnotizador e segue agora essa sequência realmente isso vai criando quer dizer vai criando preenchimento de espaço mental eu acho que isso daí é muito importante mas vamos aí a sua hipótese eu vou tentar ser bem sucinto porque de fato não quero cansá-los nem cansá-los então eu tenho trabalhado com essa hipótese agora levo da origem um pequeno livro e eu me encontro num momento bastante surpreso e inquieto e eu espero que eu esteja errado há uma questão a qual eu tenho me dedicado numa tentativa de compreender como é possível por exemplo que nesse grupo de whatsapp de médicos e médicas que eu vou repetir tenho uma excelente formação intelectual sabem que eu sou professor de literatura e obviamente nunca me manifesto politicamente senão eu seria expulso do grupo alguns conversam comigo sobre literatura lêem lêem Proust lêem Thomas Mann lêem Machado de Assis e tem leituras muito razoáveis como é possível que pessoas deste nível intelectual reproduzam de maneira crítica narrativas polarizadoras que evidentemente são baseadas em notícias falsas e que produzem teorias conspiratórias que geram um mecanismo muito primário muito básico muito primitivo que é o mecanismo do bode expiatório e não é casual que as redes sociais conjuguem um outro paradoxo que é o máximo da modernidade com o máximo do arcaico porque boa parte das redes sociais depende de mecanismos de linchamento e de bode expiatório que são mecanismos muito primitivos quer dizer as redes sociais o tempo todo lançam mão Bernardo se nós pensarmos mais uma vez em Tottenham e Tabu lançam mão do assassinato fundador constantemente como compreender por exemplo eu sou professor na UERJ eu não vou citar nomes por uma questão de elegância é óbvio mas eu tive uma colega na UERJ que é uma pessoa inteligente honesta é uma pessoa honesta intelectualmente e essa pessoa é uma professora eu jamais imaginei que acompanhando somos colegas e somos amigos portanto temos pontos em comum em redes sociais facebook eu parei de segui-la não ou extensivamente mas eu procuro não ver mais o que pra mim é muito chocante acompanhar a rede social desta pessoa e perceber a difusão a crítica de um conjunto de teorias que são absolutamente evidentemente falsas o que está acontecendo e eu procuro sempre complexificar ao máximo as análises eu jamais me contentaria em dizer sou fascista isso pra mim não é uma explicação isso pra mim é uma angústia que se reveste dessas adjetivações então comecei a pesquisar tive uma intuição comecei a pesquisar que é a questão das massas digitais eu proponho que hoje nós enfrentamos um fenômeno absolutamente inédito na política e na cultura brasileira eu proponho que nós estamos hoje diante de uma midiosfera própria que é a midiosfera bolsonarista composta por cinco elementos quatro são bolsonaristas o quinto não é bolsonarista mas funciona com uma confirmação os quatro elementos compõem uma máquina que é um autêntico moto contínuo que de maneira profissional como nós sequer imaginamos produz o tempo todo sem trego e não se trata apenas de produzir notícias falsas que geram narrativas polarizadoras que permitem instrumentalizar o ódio para manter as massas digitais mobilizadas na busca do novo inimigo não é apenas algo que ocorre durante três, quatro meses no período eleitoral em que a tensão é máxima e que se lança a mão de todos os recursos não é isto é uma produção contínua como se diz em inglês 24x7 todos os dias da semana uma produção profissional de notícias falsas teorias conspiratórias narrativas polarizadoras e isto circula através de um sistema integrado de comunicação como nós nunca enfrentamos no Brasil assim o primeiro elemento da mídiasfera bolsonarista este elemento todos vocês reconhecerão porque ele foi protagonista em 2018 é as famosas correntes do whatsapp o Brasil é o segundo país do mundo em usuários de whatsapp nós só ficamos atrás da Índia mas a Índia tem um bilhão de habitantes nós estamos à frente dos Estados Unidos os Estados Unidos tem 100 milhões de habitantes a mais aproximadamente 100 milhões de habitantes a mais do que o Brasil todo mundo nos Estados Unidos tem um smartphone como é possível que se use mais o whatsapp no Brasil que nos Estados Unidos é simples e é simples mesmo é prosaico e boa parte do meu trabalho consiste em descer a este nível do dia a dia quando você tem um telefone celular pré-pago quando os seus créditos acabam e sempre acabam antes do final do mês você não pode mais lançar a mão de facebook e message mas o whatsapp você envia e recebe mensagens de whatsapp sem crédito algum no seu telefone eis o mistério por isso o whatsapp é o Brasil é o segundo maior usuário de whatsapp não apenas isto como desde sempre o whatsapp teve a função de áudio como há um número grande de iletrados ou de pessoas que tem embora sejam alfabetizados tem real dificuldade de decodificação das mensagens escritas o whatsapp além de poder ser usado quando o seu crédito acaba pelo whatsapp você não precisa ler você transmite vídeos e você envia áudios o whatsapp é utilizado por uma parte considerável dos bolsonaristas como um instrumento sobretudo audiovisual esse é a primeira é o primeiro elemento são as correntes do whatsapp nós todos vimos o tsunami que isso provoca com a famosa mamadeira erótica da campanha eleitoral de 2018 e para mostrar a diferença como a campanha do bolsonar em 2018 foi uma das mais inteligentes campanhas políticas jamais feitas no brasil foi a primeira campanha política que introduziu o brasil no reino encantado da era digital se vocês se recordarem no segundo turno um dos momentos mais melancólicos do segundo turno foi quando o fernando haddad fez um comercial de televisão no horário político oferecendo para para nós o número 0800 para que nós ligássemos para o número 0800 fizéssemos uma reclamação de uma notícia falsa circulada pelo whatsapp para que fosse aberto um protocolo do protocolo se fizesse uma sindicância da sindicância tivesse um resultado para que então voltasse para o whatsapp é política analógica e a campanha bolsonarista foi digital isso também foi fundamental para a vitória bolsonarista corrente de whatsapp segundo elemento um circuito integrado que nós não conhecemos que eu sequer eu nem imaginava que existia antes desta pesquisa se alguém me dissesse isso para mim seria terra totalmente incógnita hoje no brasil há um circuito integrado de canais de youtube mas eu me refiro a um circuito integrado de centenas talvez milhares de canais de youtube que produzem o tempo todo conteúdo político e é um circuito integrado porque eles tem um sistema de feedback de retroalimentação são canais de youtube que produzem conteúdo fazem análise política o tempo todo e transmitem notícias falsas narrativas polarizadoras e teorias conspiratórias terceiro elemento são todos integrados terceiro elemento as redes sociais e somente agora a esquerda começa a acordar para a necessidade de desenvolver para cada rede social uma linguagem própria em alguma medida o guilherme boulos conseguiu passar de insignificantes 1.5% de votos na campanha presidencial em 2018 para o segundo turno da maior capital da américa latina numa campanha brilhante porque o guilherme boulos utilizou de maneira extraordinariamente inteligente todas as redes sociais no twitter no facebook no instagram o guilherme boulos chegou a fazer um reality show não sei se vocês acompanharam isso na campanha eleitoral de são paulo então corrente de whatsapp circuito integrado de canais de youtube redes sociais e agora o que para mim foi uma surpresa alguém de vocês já escutou falar de um aplicativo que se chama Mano Mano é um aplicativo que funciona para qualquer telefone inteligente eu recomendaria muito que vocês baixassem o aplicativo só para ver o que eu estou falando não precisa ser agora é claro Mano é um aplicativo que é gratuito é um aplicativo amigável como se diz em inglês o friendly app porque você consegue instalar rapidissimamente você tem que dar algumas informações mas não são exaustivas o que você obtém quando você tem um Mano no seu celular é um autêntico Netflix é um autêntico net você tem uma miríade de canais de televisão e de estações de rádio que curiosamente é geralmente assim é a rede TV de Manaus é a TV Bandeirantes de Ribeirão Preto é a TV Globo de Belém geralmente não é a principal mas tem a programação de todas as televisões e tem estações de rádio é gratuito quando você baixa o aplicativo Mano você tem em mãos literalmente um sistema integrado de comunicação você poderia objetar e seria uma objeção correta ora os programas não são bolsonaristas não de fato não mas quando você clica quando você procura acessar qualquer estação de rádio qualquer canal de televisão você é levado para uma caixa de diálogos que simula um WhatsApp eu preciso dizer qual é o conteúdo da caixa de diálogos por exemplo eu tenho printado que eu guardo eu entrei na TV Ribeirão da TV Bandeirantes Ribeirão Preto por curiosidade e a caixa de diálogos que apareceu para mim tinha uma mensagem que dizia o seguinte para mim é Jesus no céu e Bolsonaro na terra tamo junto durante a crise em Manaus eu deliberadamente procurei estações de televisão transmitindo em Manaus rede TV por exemplo de transmissão de Manaus a caixa de diálogos era uma vertigem de mensagens todas todas reproduziam a notícia falsa bolsonarista segundo a qual o Supremo Tribunal Federal retirou a competência do governo Bolsonaro para agir e portanto toda a responsabilidade da crise da pandemia é dos governadores e prefeitos mas era uma vertigem de mensagens uma atrás da outra durante a crise de Manaus o governador do Paraná o Ratinho Júnior filho do Ratinho quando surgiu o que aparentemente era uma boa ideia devido ao fato de que boa parte da população brasileira mais carente não possui telefone celular ou não tem um programa que permita baixar vídeos e áudios das aulas houve a ideia de utilizar televisão pública para transmitir aulas em tese uma excelente ideia o aplicativo humano ele hospeda a TV Bolsonaro e o garoto propaganda do aplicativo humano é o Flávio Bolsonaro o Ratinho Júnior onde quis hospedar o programa de televisão para os alunos no aplicativo humano o Marcelo Crivella quando era prefeito do Rio de Janeiro teve a mesma ideia qual foi o aplicativo que o Marcelo Crivella propôs o aplicativo humano são quatro elementos isto forma uma midiosfera que produz continuamente narrativas polarizadoras com base em notícias falsas que geram teorias conspiratórias e que produzem uma realidade paralela atuante nunca houve nada similar na história brasileira eu por favor Bernardo eu só queria não sei se eu acho que tem que considerar também a meu ver o que o Freud fala quais são as motivações inconscientes todos nós estamos sujeitos a isso e a gente não entra nessa rede então alguma coisa não há um interesse vamos dizer assim inconsciente eu acho que ele está falando quer dizer o que eu trouxe no texto de feridas narcíticas de ressentimentos por exemplo nesse grupo de médicos a professores se alguém dessas pessoas por exemplo o filho deixou de entrar na universidade porque a vaga foi para alguém que tinha bota isso vai criar quer dizer um ressentimento isso dá uma sensação quer dizer de perda de poder e aí eu acho que são fregueses para esse tipo de esse tipo de mensagem ressentida eu acho que basicamente isso que se aproveita exatamente disso desse narcisismo que a gente chama narcisismo perito isso é só uma contribuição não mas Bernardo é um ponto muito importante por exemplo é excelente questão nesse grupo de médicos que eu participo o ressentimento com o governo Lula é insuperável você sabe por que? pelo programa Mais Médicos pelos médicos rurbanos é um ressentimento insuperável a questão dos mais médicos que vieram de Cuba então tem uma série de fatores possíveis o que eu tenho tentado fazer agora é antes de propor uma interpretação do porquê é tentar descrever um mecanismo porque eu estou bastante assustado eu não tenho certeza se a hipótese é válida mas eu tenho muito um quinto elemento esse quinto elemento então é realmente nós enfrentamos no Brasil hoje eu tenho impressão se eu conseguir se essa hipótese fizer sentido e se eu conseguir propô-la para o debate público eu já fico feliz porque não é pouco que nós temos que enfrentar veja qual é o quinto elemento eu vou citar aqui alguns programas que vocês certamente não veem porque vocês são pessoas saudáveis e porque vocês não estão fazendo esta pesquisa então vocês não têm nenhuma razão objetiva para fazer o que eu faço então por exemplo vocês não assistem a rádio Jovem Pan não é verdade? a rádio Jovem Pan hoje tem a função princípua de enobrecer os delírios bolsonaristas colocando dando espaço e voz a influenciadores bolsonaristas na mídia tradicional há um programa há dois programas da rede TV que fazem o mesmo um faz de maneira popularesca que é o programa do Siqueira Júnior o outro faz de maneira teoricamente mais sofisticada que é um programa chamado Opinião no Ar de um jornalista que por muitos anos foi da Globo Ernesto Lacom na Rede Record os jornais da Rede Record e o SBT de maneira menos aberta mas fazem o mesmo a finalidade é por exemplo jornalistas que tiveram alguma reputação como Leda Nagy e Alexandre Garcia a função deles é dar voz dar espaço e dar voz ao conteúdo da mídia esfera bolsonarista porque toda vez que um influenciador digital bolsonarista vai a um programa da mídia tradicional isso retorna para a mídia esfera bolsonarista com selo de verdade de comprovação e a mídia esfera bolsonarista ela produz uma realidade paralela de maneira como nós nunca enfrentamos no Brasil e esse agora é o ponto final da hipótese é que nós sempre pensamos a guerra cultural como uma disputa de narrativas com interesse político determinado isso dominava domina nos períodos de campanha eleitoral mas a guerra cultural bolsonarista é minha hipótese final ela deixou de ser uma disputa de narrativas e ela tornou-se uma forma de vida não basta mais disputar narrativas é preciso não usar máscara ou usar de maneira deliberadamente equivocada não basta disputar narrativas é necessário aglomerar não basta disputar narrativas é preciso tomar invermectina como se não houvesse amanhã ou se estimepático não basta disputar narrativas é preciso relacionar-se com a cloroquina como se fosse uma hóstia profana em São Leopoldo no interior do Rio Grande do Sul há mais ou menos um mês bolsonaristas se perfilaram acreditem nisso se perfilaram diante de uma caixa gigantesca de cloroquina colocaram cerimoniosamente a mão nos respectivos peitos e cantaram em altos braços o hino nacional mais ou menos duas semanas depois o prefeito de São Leopoldo lançou apelos dramáticos para que a população fosse se vacinar porque as vacinas estavam perdendo a validade porque a população em São Leopoldo não queria se vacinar e é preciso deixar de se informar pela extrema imprensa deixar de assistir Globo Lixo é preciso se comprometer em se informar apenas na própria midiosfera bolsonarista o resultado um sistema de crenças uma dissonância cognitiva no nível coletivo como nós nunca enfrentamos e uma hipótese que me angustia muito que eu propus e que infelizmente tem se mostrado possível eu acho que haverá logicamente dentro dessa análise deverá haver no Brasil um aumento de uma figura que é característica da paisagem política norte-americana mas que é uma figura exótica no Brasil que é a figura do lobo solitário do terrorismo doméstico nós já tivemos alguns casos por exemplo em Salvador infelizmente um policial teve um surto saiu do interior da Bahia foi até Salvador enfrentou colegas atirou em colegas foi alvejado e faleceu no interior de São Paulo como se fosse uma inesperada edição do romance distópico do Ray Bradbury Fahrenheit 451 no qual os bombeiros queimam livros em vez de apagar incêndio um bombeiro do interior de São Paulo queimou a casa de um jornalista cujo jornal era anti-bolsonarista é uma loucura em Guarulhos há dois meses mais ou menos um policial do Paraná da Polícia Militar do Paraná em viagem para Foz do Iguaçu na conexão em Guarulhos fez uma funcionária da Gold de referência lembram disso e exigiu a Polícia Federal ou ele não se entregaria eu me dei o trabalho de procurar em jornais fragmentos dos discursos dessas pessoas não são discursos desconexos como as pessoas dizem são discursos profundamente coerentes na sua lógica interna paranoica que tem uma coerência inquebrantável porque é baseada no sistema de o que eu chamo do sistema de crenças Olavo de Carvalho a minha suspeita é que esses casos vão aumentar no Brasil e agora aconteceu uma série de incidentes que parecem comprovar isso num programa da Rádio Jovem Pan chamado Pânico um bolsonarista de carteirinha se levantou e foi agredir alguém que discordava dele foi agredir fisicamente há dois dias atrás um deputado bolsonarista se levantou e agrediu fisicamente o deputado federal Paulo Teixeira do PT de São Paulo então eu creio que isso tende a crescer essa figura do lobo solitário mas o que nós enfrentamos hoje se a minha hipótese fizer algum sentido é esta poderosíssima midiosfera bolsonarista que é algo que nós nunca sequer imaginamos que aconteceria no Brasil é isso que eu creio que ajuda a compreender a persistência desses núcleos de 20% de 20 a 30% de apoiadores no Bolsonaro agora como que essa hipótese me surgiu pela primeira vez neste grupo de médicos que eu participo incógnito quero dizer ninguém sabe que eu sou das minhas produções políticas eu não falo de política eu só escuto eu quase nunca falo em janeiro surgiu uma mensagem que realmente me escandalizou realmente durante um ou dois dias eu fiquei bastante abalado porque como eu disse são médicos e médicas com boa formação excelente condição social começou a circular uma mensagem padrão que dizia assim o Brasil está na vanguarda do tratamento contra a Covid o presidente sempre esteve certo em breve seremos reconhecidos no mundo e aquilo me abalou muito porque era um número tão grande de mortos é uma tragédia tão grande era tudo tão evitável é um crime tão é um crime tão absurdo menos de uma semana depois o presidente deu uma declaração naquele cercadinho em que ele dizia estamos na vanguarda do tratamento da Covid em breve seremos reconhecidos no mundo percebe onde eu estou chegando é um sistema integrado de informação as declarações estapafúrdias do Bolsonaro não são estapafúrdias elas são feitas para reforçar o discurso interno ao qual não temos acesso porque nós não participamos da mitosfera bolsonarista essa é a hipótese é isso que estamos enfrentando agora é pela primeira vez na história política brasileira a produção sistemática porque é é um esquema profissional isso é o mais importante para que compreendamos há muito dinheiro envolvido é um esquema profissional de produção de conteúdo sobretudo audiovisual como nós nunca vimos no Brasil o resultado de fato é literalmente a criação de uma realidade paralela para um contingente que não é pequeno nós podemos estar falando de algo em torno de 20 a 30 milhões de pessoas que participam diariamente dessa mitosfera é hipótese então a guerra cultural deixa de ser uma disputa intelectual de narrativos ou uma disputa ideológica de visões de mundo a guerra cultural passa a ser uma forma de vida Bernard e João César essa conversa está ótima os comentários são muitos nós temos ainda três perguntas é possível vocês responderem assim brevemente claro caminhar então tá Roberto Franco podemos entender esses acontecimentos atuais como retrocessos involuções de movimentos cíclicos pelos quais a humanidade atravessa de tempos em tempos tem Lilian eu fui marcando aqui pela minutagem para ficar mais fácil de achar para João em que medida as mediações tecnológicas possibilitam o anonimato e a manifestação sem freios dos discursos de ódio e o reforço das massas digitais e depois tem uma última pergunta do Roberto aqui dez minutos e sete aqui a maior deficiência dos últimos governos populares não foi exatamente a ausência de uma revolução cultural repete essa por favor que eu estava anotando aqui por favor a maior deficiência dos últimos governos populares não foi exatamente a ausência de uma revolução tá obrigado bom complementando até um pouco o que eu não estava falando antes achei curioso você falar lembrar essa história de São Leopoldo e coincidentemente hoje uma colega lá do sul até me disse que São Leopoldo tá num surto um surto de covid terrível e eu achei acho interessante o que você tá trazendo porque eu sempre me lembro essa situação eu sempre me lembro de Jim Jones quer dizer esse esse discurso exatamente absolutamente coerente que leva todo mundo ao suicídio na verdade quer dizer essa situação quer dizer às vezes dá impressão por exemplo esse grupo que você tá falando é quase um suicídio coletivo uma coisa assim quer dizer claro que não é um suicídio físico mas vamos dizer assim da impressão do suicídio simbólico é um suicídio os lobos solitários são exatamente isso eles são lobos solitários para se matarem também essa é uma das coisas bom dessas perguntas a questão do Roberto desses retrocessos sim eu acho que eu não sei eu não saberia dizer cíclico mas eu acho que é o que o Freud sempre fala todo o movimento pulsional e a relação quer dizer é o tema do nosso congresso o congresso brasileiro é esse eu e o mundo quer dizer tem um eu quer dizer que é um eu que vamos dizer assim tem todo o interesse de se realizar plenamente mas tem um mundo que não possibilita que essa realização seja plena pelo menos dentro daquilo que o indivíduo imagina seja em termos de desejo em termos de narcisismo enfim sem entrar em muitos detalhes técnicos então é o que o Freud fala é o constante mal-estar isso está sempre aparecendo inclusive nas situações mais coletivas quando quer dizer governos por exemplo não conseguem diminuir minimamente quer dizer a desigualdade você falou do tabu do totem pré-totem e tabu quer dizer totem e tabu pré-totem e tabu é esse era o poder da sexualidade então se essa sexualidade se esse desejo se essas necessidades pulsionais não são melhor distribuídas claro que também alimentação saúde tudo isso mas eu acho que essas coisas estão juntas geralmente um país que tem má distribuição de renda má distribuição de seguranças alimentares segurança de saúde mínima geralmente também tem essa desigualdade simbólica muito presente obrigado pelas perguntas eu vou principiar pela questão das mediações tecnológicas e das massas digitais porque isso também ajuda a incorporar a questão que a Verônica Botelho propôs em relação a uma análise uma meta análise com outras realidades históricas é perfeitamente possível assim Verônica por exemplo na campanha eleitoral de 2018 nós não podemos reduzir a vitória do Bolsonaro nem as fake news tampouco a facada embora evidentemente os dois fatores tenham sido muito importantes mas me parece que o real diferencial da campanha do Bolsonaro em 2018 é que foi a primeira campanha política brasileira que adotou um método que foi aperfeiçoado pela Cambridge Analytica isto é pelo Steve Bannon e isso já vai associar a pergunta se nos governos populares não faltou uma revolução cultural porque veja o que eu estou dizendo Cambridge Analytica e Steve Bannon eles imaginaram uma forma de fazer política que é a própria negação da política e que é a transformação do cidadão em usuário de rede social então o que ocorre é que em lugar de fazer uma campanha política que toda campanha política majoritária é uma campanha de convergência porque em tese você está falando para uma cidadania você precisa encontrar denominadores comuns por exemplo na campanha de 2014 da então presidente Dilma Rousseff para sua reeleição era pátria educadora então é uma campanha geral a grande campanha do século XX nesse sentido é a campanha bolchevique que leva a revolução eram três palavras paz pão terra a Rússia estava numa guerra desastrosa que levava o país a uma situação de fome e a impossibilidade total de organização da produção no campo paz todos queriam pão todos precisavam terra era o que precisava ser dividido é uma campanha absolutamente genial do ponto de vista político não é assim em que o Steve Bannon e a Cambridge Analytica começaram a revolucionar no mundo o que levou a vitórias expressivas da extrema direita porque a extrema direita esteve na vanguarda deste processo mas que inicialmente o primeiro teste foi feito na África que pouco se sabe como é que funciona agora funciona assim você decodifica os usuários a partir da análise do big data de milhões e milhões e milhões e milhões de dados de milhões e milhões e milhões de usuários então você identifica usuários você não mais trabalha com a ideia da cidadania não é mais um cidadão ou uma cidadã é um usuário de Facebook e aí o algoritmo entra porque neste caso você não faz mais uma campanha você faz tantas campanhas quanto os perfis você identificar há uma antropóloga paulista que tem um trabalho absolutamente brilhante a Isabela Calil e ela identificou em 2018 num trabalho etnográfico 16 perfis de apoiadores de Bolsonaro quando você analisa os 16 perfis você pensa não mas isso aqui não pode não pode ter êxito porque por exemplo tem assim gay apoia Bolsonaro tem conservador evangélico apoia Bolsonaro se colocar um do lado do outro você não tem um voto de acordo mas você nunca vai colocar um do lado do outro porque o que o Bolsonaro fez o que o Carlos Bolsonaro instruiu se não diretamente assessorado pelo Steve Bannon inspirado da Cambridge Analytica e do Steve Bannon é que o Bolsonaro em 2018 ele não fez uma campanha ele fez várias micro campanhas direcionadas para os perfis dos seus apoiadores essa foi a grande diferença da campanha bolsonarista e se você desejar fazer uma comparação que essa pergunta foi feita pela Verônica não é Verônica se você desejar fazer uma comparação compare a campanha do Geraldo Alckmin com a campanha do Jair Bessir Bolsonaro veja Geraldo Alckmin fez talvez a maior coligação da história política brasileira recente o Geraldo Alckmin tinha um autêntico latifúndio de tempo disponível na televisão todos os partidos apoiavam o Alckmin o Alckmin não chegou a ter 5% dos votos o Jair Messias Bolsonaro tinha o PSL 12 segundos de televisão a campanha foi basicamente uma campanha digital foi a introdução na política brasileira dos métodos da Cambridge Analytica e do Steve Bannon então claro uma comparação uma comparação transnacional é muito importante agora no meu trabalho de maneira deliberada sem ignorar em nenhuma circunstância essa dimensão e eu li muito conheço os casos eu prefiro no meu trabalho me concentrar na esfera brasileira porque eu acho que a esfera brasileira ela não tem sido há estudos brilhantes eu não quero ser injusto mas eu pretendo me dedicar mais a descrição minuciosa da mídiasfera bolsonarista como primeiro passo mais do que um passo que de imediato parta para análises transnacionais porque muitas vezes nessas análises transnacionais nós compomos panoramas realmente significativos mas nós perdemos a compreensão real do fenômeno especificamente brasileiro e a minha preocupação de fato é tentar construir linguagem e discurso para o espaço público de modo que nós possamos compreender o desafio que temos pela frente que não é pequeno neste sentido a pergunta se nos quatro governos do PT não faltou uma revolução cultural muito foi feito mas eu creio e espero que isso seja corrigido por um futuro governo progressista eu creio que infelizmente houve uma ênfase maior nas políticas do PT mais no consumo do que na cidadania mais no consumidor do que no cidadão e no primeiro momento que houve uma crise e crise já houve outras mas no primeiro momento que houve uma crise o consumidor reagiu visceralmente o que eu quero dizer com isso é que por exemplo nos 14 anos do governo do PT houve coisas muito positivas por exemplo o CNPq e a Capes eu não sei se há outros professores universitários que trabalham com pesquisa o CNPq e a Capes no governo Lula teve mais recursos do que assim 30 anos somados anteriores o governo Lula criou 14 novas universidades o governo Lula transformou muitos Cefetes os Centros Federais de Educação e Tecnologia em Institutos Federais então durante o governo Lula houve toda uma geração de doutores que não tinham emprego e que encontrou uma possibilidade de desenvolver a carreira nesses novos campi e nesses novos Institutos Federais isso é muito positivo isso é muito positivo mas por exemplo infelizmente o governo Lula sobretudo o governo Lula também o governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff infelizmente não houve investimento similar na educação básica e nós precisamos desesperadamente neste país sobretudo para as populações mais desprovidas nós precisamos desesperadamente de creche entre os 0 e 3 anos nós precisamos de uma atenção para a educação básica e nós precisamos de muitos recursos para o ensino fundamental para o ensino médio não adianta apenas abrir cotas nas universidades o que já é muito bom no país como o Brasil mas nós precisamos também muito de uma ênfase na educação básica creio que essa ênfase na educação básica representa uma aposta verdadeira no futuro do país porque você não terá um resultado imediato o resultado vai ter que esperar uma, duas gerações mas nada é mais urgente do que isso por fim a primeira pergunta que foi bastante complexa o que pode levar a desdobramentos enormes vamos lá eu não lembro o nome da pessoa que perguntou em relação ao retrocesso e ao possível retorno cíclicos e o Bernard já fez uma explicação psicanalítica muito boa há uma questão política é evidente que se a guerra cultural derivada dos Estados Unidos nos Estados Unidos é sobretudo uma reação à revolução da contracultura e o desejo de retornar ao American Way of Life a gloriosa década de 50 então é claro que politicamente o governo Bolsonaro todo o objetivo do governo Bolsonaro é destruir metodicamente as instituições da Constituição Cidadã de 1988 mas ainda mais em muitos campos o objetivo real do governo Bolsonaro é voltar a 1964 então do ponto de vista político é um retrocesso no que se refere a questão de ciclos que retornam essa questão é bem complexa porque a extrema direita internacional abraçou uma série de pensadores como Július Évola e René Guénon que desenvolveram tanto a hipótese do perenialismo e do tradicionalismo que teoricamente identificariam nas religiões alguns aspectos perenes permanentes e um dos pontos fundamentais do tradicionalismo que é fundamentalmente uma política reacionária é a ideia de que o mundo passa por ciclos a idade de ouro a idade de bronze é decadência e o do ponto de vista da política reacionária tradicionalista um dos objetivos é a criação e a promoção de caos porque quanto maior o caos mais rapidamente se voltaria do ponto de vista do tradicionalismo a umidade de ouro saiu no Brasil há pouco tempo um livro muito importante para isto de um pesquisador americano chamado Benjamin Heitelbaum o livro se chama A Guerra pela Eternidade que é esse eterno retorno e a ideia de que você uma vez que você saiu da idade você vai necessariamente sair da idade de ouro você vai obrigatoriamente passar pela decadência quanto mais caos você produzir rapidamente mais rapidamente você retorna à idade de ouro e neste livro o Benjamin Heitelbaum ele faz uma análise comparativa entre três nomes Steve Bannon que é o protagonista do livro e dois personagens secundários mais importantes o Alexander Dugin que é um conselheiro do Putin e Olavo de Carvalho como uma figura importante para o Jair Messias Bolsonaro mas muito obrigado pelas perguntas que foram chegamos ao final do nosso encontro queria agradecer imensamente ao Bernard ao João César por essa noite especial é é incrível quer dizer a gente ter contato com essa pesquisa extremamente rica e com esse pesquisador vibrante e apaixonado por seu trabalho realmente é muito estimulante para nós bom o nosso evento vai continuar amanhã onde vamos conversar sobre o fundamentalismo religioso um dos apoios da da guerra cultural e teremos o Babalorixá Dailton Moreira e o pastor Henrique Vieira falando sobre esse tema estão todos convidados esperamos vocês amanhã às oito horas muito obrigada muito obrigada tchau